Aqui no Clube de Pilotos, você que chega acompanhando com uma estrepa no Tiobe, vem acompanhar a largada agora dos pilotos aqui na temporada número 29, vai valer, aí no Elite 2, tá valendo! Luzes se apagam, toda a tensão, Red Bull e Aston Martin na frente, como preferiam ali os torcedores de Fernando Alonso, mas deu o Carlos Sainz, eles vão partindo na longa reta, a curva é muito boa, a aproximação ali da Aston Martin, mas Vitor Roldan assume a primeira posição por enquanto. Os pilotos cortam ali o primeiro S, já que do circuito é uma perna longa, onde o piloto tem que tomar todo cuidado para não gerar bandeira amarela no setor, uma largada por enquanto limpa, tranquila ali entre os pilotos nas primeiras curvas aqui do GP de Barcelona. Mantém a primeira posição ali o Vitor Roldan, o segundo colocado aí para o Alex Dino, depois o Chucão, seguido com o Lucas Leda, ali na posição mais adiante já tem gente se confundindo ali na curva 4, já teve bandeira amarela por lá, uma Ferrari espalhando, pode ter sido o Mauro Oliveira ou o Rafa Siqueira da Alfa Romeo. A confusão aí nas primeiras curvas, ele se aproxima ali da 7 e 8, o primeiro setor já foi conquistado ali pelos pilotos, rumo agora a fechar o segundo setor. Em primeiro plano passa Vitor Roldan, passa Alex Dino, Alex Vieira. E aí você vem apontando ali na curva 9 o Lucas Leda, piloto que já foi premiado lá no Elite 3 na última temporada. Por enquanto uma corrida tranquila para 100%, são 60 e 6 voltas e por enquanto temos Max Yoshida e Neno com os pilotos com paz revés, perdendo muito tempo, ficando mais para trás já na sessão. No intervalo de tempo e ultrapassagem do Mauro para cima ali do Marcelo Gonçalves na McLaren, que vai perdendo muitas posições com o bico quebrado. O piloto Marcelo Gonçalves vai ser o primeiro piloto a remar ali para o pit stop. Ele que largou em décimo quarto com o bico quebrado, vai tendo problemas. Além dele também Henrique Somavilla da Ferrari vai parando. Aí o soma, 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 já vai tendo problemas. O brasileiro de corrida e a Ferrari já fazendo o seu pit stop. Lá na frente em perseguição, Lucas Leda. Lá ele para a batalha contra César Luiz Xavier de Barros, também conhecido como Chuchu Cal. Estão travando uma batalha ali pela curva 5. Todo cuidado aí dos pilotos nesse momento da prova. Box para a soma a vila e também o Neno, hein? Red Bull parando. Lá de trás vai sair com o Marcelo ali. Vamos ver como é que eles vão sair aí na emoção. Lutas que já param nesse começo de prova e já mudam a sua estratégia de corrida. Volta rápida do Vitor Roldan por enquanto. Compostos para você na tela. Opa, opa, aqui, ali, por enquanto tem gente apostando em um pneu macio, né? É o caso do piloto Ibira da Mercedes. Extinte de macio nesse começo de corrida. É o que eu estou esperando o Lando Norris fazer amanhã contra o Verstappen. Para botar ali fogo. Zaca, eu acho que a tabela atualizou. Daqui a pouco eu confiro ali, Brawley, para ver como é que está essa briga. Bira vem para cima. Vem para tentar passar. E o piloto, o Fraz Moreno. Isso é briga de campeonato. Vem para cima ali o Bira C. Júnior. Eu, Fraz Moreno, são separados apenas por um ponto. Nesse momento, o Fraz Moreno abre a vantagem de dois pontos. Corta mais a zebra. Ali o piloto, o Fraz Moreno, perde um pouco de treze de curva. Acompanha bem o Bira. Problemas com o Mauro Oliveira. Mais Ferrari parando. Mais Ferrari parando na sessão. Mais bico trocado. O Ferrari na Pindaíba aqui. O Fraz Moreno tentando escapar ali desse ataque do Bira. que está muito interessante de acompanhar. Vamos no hype. Aston Martin no ataque, junto com o Mercedes. Tabela do campeonato, segundo os pilotos ali, atualizou. Então vamos atualizar. Já que eles falaram que atualizou, vamos atualizar aqui que ela é online. Você pode acompanhar a tabela do Dicas histórico da 11ª temporada no site. Red Bull, 615 pontos. Depois da Aston Martin, 522. Mercedes abriu uma vontade de manter um P1, P2, P3. Romeu numa briga com Willis, Alfa Cauri e McLaren. Pressão muito grande ali também do Eufraz Moreno contra o carro da Haas de Reginaldo Lug. Briga valendo a 5ª posição. Por enquanto, o Roldan já abre 2 segundos para o Alex Dino. Vai escapando do carro da Aston Martin na noite de hoje. Aí o Dino tentando acompanhar ali o piloto. Piloto Victor Roldan na 1ª posição. Enquanto o Eufraz Moreno, companheiro de equipe, é o 6º colocado. Felipe Braulio está ali e hoje eu quero ver o carro. São dois. Dois safety car. Dois safety car. Vamos saber quem é o ganhador do Fórmula 1 2023. Vai ser ao vivo, hein? Sem delongas. Delongas tem, né? Tem dois safety car. É muita frescura do Zaquinha também. Vamos combinar. Enquanto o Lucas Leida vai em perseguição ali pela 4ª posição. Briga no pelotão de trás entre o Max e o Yoshida. E fez boa largada. Se livrou dos problemas. E agora se defende do ataque ali do Rafael Siqueira. Vamos ver o trabalho dos dois pilotos. Aí o Yoshida. Ele vê ali o Yoshida tentando escapar ali o retrovisor dele. O Rafa Siqueira. E mais atrás o próprio Rafa Siqueira da Alfa Romeo em perseguição. Esses dois carros em briga ali. Deixa o braço meio duro ali. Joga para trás. Sentado naquelas cadeirinhas de praia. Vai relaxando ali com o seu Edom. Bate no pedal. Vai confiando. Falei muito rápido. Bate no... Deixa pra lá. Rikson Mavila com problemas. A Ferrari troca de posição. Mauro Oliveira. E mais problemas aí pro Soma Vila, hein? Escapando e superaquecendo o pneu dele ali. Vai perdendo muito tempo. Bryce Peber pela equipe da Alpine. Vem pro ataque ali contra o Rafael Siqueira. Vamos com ele. Se ele vai pro ataque, porque conta ele não vai pro ataque. O Lucas Leda vai pressionando o Titicão lá pela segunda, terceira posição. É o Brian. Vai pra cima. Vai pra colocar do lado. Abre o zamóvel. Vem pra encurtar. Coloca do lado. Faz a mamão, Bralinho. O piloto Brian. Regista a ultrapassagem na reta. E na defensiva o Rafa Siqueira deixa com que ele passe. Não quer problemas ali o carro da Alfa Romeo. Numa bonita disputa ali valendo as primeiras posições aqui. Thiago Souza tá ali, mas se tiver salseira é bom. Eu queria só... Tá aí o TJ tá dizendo, não é a tua corrida, né? Felipe Medeiros tem problema da McLaren com o Edson Borges. Vamos acompanhar. Eles vêm dividindo curva ali. A McLaren, Alfa Romeo, o Edson. Lá vão fechada de porta. E o Felipe Medeiros aposta na frente. Uma sorte maior na corrida aqui do Elite 2. Consegue ali se manter a frente aí do carro da Alfa Romeo. Essa briga. Valendo a nona posição. Na quinta posição, o embate está muito interessante. O piloto Reginaldo Lugui que tá com 8% do desgaste contra o Eufraz Moreno. Tá logo atrás ali com o Aston Martin. Aí com 7, 8% do desgaste. E o Eufraz o abre as. Cláudio Lugui que atingiu agora há pouco no trem. 319 por hora. O Eufraz vai a 300 no vácuo. 323. O Eufraz vai colocar do lado. Vai tentar dividir com o Lugui. O Lugui dá um espaço pra ele. Eles vão pra manobra. Faz uma outra linha. Aston Martin. É briga envolvendo o líder do campeonato. Mais atrás vai observando ali o Biraci. Só esperando algum momento. De sufoco. Ele que foi ultrapassado. Que acompanha o Diego Almeida. Eufraz Moreno vem pro toque. Ele se divide a curva. Ela fica tensa. Reginaldo Lugui acaba segurando o carro. E foi pra fora o Diego Almeida tentando desviar ali mais atrás. Tentando desviar do lance ali o Diego Almeida. Acabou indo pra fora da pista conhecendo a Brita. Ele já tinha conhecido a Brita lá no qual. A frase é a quinta posição. Ele coloca agora um carro de vantagem ali. Contração Bira nessa briga aqui pelo campeonato do N22. E o Neno vai lento ali na reta dos boxe. Aí lenta ali o carro da Red Bull. Escapado na última curva. E vai pra décima nona posição. O Rodan abre vantagem contra o Alex Gino. Aí deitando aí o Rodan. Por enquanto tá abrindo boa vantagem. Na última volta dois décimos mais rápido. Enquanto o Alex Gino vem pra fechar ali na segunda posição. E vamos ver como é que vai ficar essa parcial aí do Dino com o Rodan. De dois décimos. Agora a gente se prepara pra ver a diferença subir. Não fechou o tempo. Não fechou o tempo ali pra gente. Três segundos e o Chucão tá começando a chegar ali no Dino, hein? Essa briga tá interessante ali pela segunda posição. Enquanto o Vitor Rodan vai se mandando. Na nona posição o Edson vai pro ataque de novo contra o Felipe Medeiros. Eles vão pra dividir curva. Vem por fora ali o Edson da McLaren. Faz a manobra ali o Felipe Medeiros. O Edson se mantém com a Alfa Romeo. Vai pro corte e depois de novo a disputa é bonita. Os dois vão dividir lado a lado a curva quatro. Agora sim vai ficar mais tenso. Não tem muito ângulo de curva. O Felipe Medeiros por fora. Respeita o espaço. O Edson pega a parte pouco suja. Aí no circuito. Ele se aproxima ali da curva cinco. Vai pra tentar a manobra. Faz uma outra linha de curva. Mas não tem aderência aos pontos que o Edson tá passando. E aí o Felipe Medeiros onde pega a parte mais emborrachada consegue sair melhor com o carro da McLaren e fazer a defesa de posição. Oliva Júnior tá ali. Um abraço. Vai lá. Um abraço pro Oliva lá que tá há mil anos. Olha lá em Stopping Go. Aí o piloto vira ali brigando pela sexta posição com o regional do Lug. Setor três tem bandeira amarela. Paralisação envolvendo o Red Bull de Neno. Neno vai uma volta atrás do pelotão. Desmotivado nessa corrida 100%. Não tá treinando nada. Ele e o Somavilla. Doutros que deveriam entrar andando na metade da frente do pelotão. Estão meio desanimados. Olha aí o Belo. O Belo. O Edson. Vai pra atacar o Felipe Medeiros tirando o vácuo dele. Ele se aproxima. Medeiros se defende com o carro da McLaren. E vai pra ultrapassagem ali o Edson Bolles. Agora sim no ponto certo. Na hora certa. Na velocidade certa. Henrique Somavilla tá fora com o carro da Ferreira. Curva três. Curva três com problemas. Tem gente passando por lá. Acho que o próprio Belo e o Somavilla tá passando por ali. Tá fora ali a muro. Abandonou bem longe da área de escape ali o carro da Ferrari. Diego Almeida vai passando por lá. Olha lá. Ficou muito no canto ali o carro da Ferrari. É o primeiro abandono da noite em 8h66. Voltas. E não vamos ter o Safety Car ainda. Ainda não. O 23 não vem. O 23 não vem ainda. Quarta posição ali o Lucas Leda ainda tenta acompanhar o ritmo sensacional entre Tio Ticão e Dino. Muito próximo ali os dois pilotos em termos de ritmo. Você vê aí. Apenas 24 milésimos foi mais rápido o Leda. Que vai tentando pegar agora a Asamovia ali contra Tio Ticão. Vai no limite. Olha lá. Um segundo ponto 98. Não abre a Asamovia ainda o carro da Mercedes. Num ritmo interessante. Felipe Medeiros vem pra dar o troco ali no Ericsson. Eles se aproximam de novo na briga. Agora o que envolve é o carro da McLaren e Alfa Romeo. Segura, que é isso, rapaz. Segura, Landinho. Não consegui a manobra. Você de olho nas estratégias aqui dos pilotos na corrida. 1h22 é o tempo do Diego Almeida até agora na corrida. Os compostos usados. Macio pra Ericsson Borges. 8 voltas do Ibira. Já vai perdendo o rendimento contra o Reginaldo Lug. Para mais uma Red Bull e abandona. Na mesma curva ali é o Neno, hein? É o Neno? É o Neno de novo. Setup de TT isso aí, hein? Incrivelmente. Neno vai escapando ali e já vai ficando pra trás. Aí na sessão, inclusive, ali de um carro da Haas. E Alpine, ele tá sendo... Levou a volta do Diego Almeida, o décimo colocado. Sete na décima segunda posição. Vem bem também ali numa co-off de uma prova até agora. Destaque na noite de hoje. Por ganhos de posição, né? Vamos trazer aqui os intervalos. E os ganhos de posição. Olha aí, os sete, cinco posições de Butkowski. Ganhou ali sete posições. Eles estão numa briga legal aí. Alpine e também o piloto da Haas. Butkowski e Rodrigo Costa valendo ali a décima posição. Chicão encostou lá no Alex Dino, hein? Chicão também vai brigando lá na reta. Já agora já na curva três em perseguição pela equipe Alfa Tauri que tá se juntando pra ficar entre as premiadas. O Neno vai trocar o composto de novo. Lá vem ele, lá vem o Rodrigo Costa pra colocar do lado de Roberto Butkowski. Vai tentar a manobra agora. Chega a enquadrar, coloca por dentro na frenagem lá dentro, perto de cima da placa. De cinquenta metros ele consegue fazer a defesa de posição. E mantém ali agora mais uma belíssima manobra. Desce uma primeira posição pro sete. Contra o Roberto Butkowski. Que agora tá seis a seis. Junto com o Braille. Aí o carro da Alpine que tá ali com posição também. Número seis ganhado. Vai abandonar o Neno. Abandona a Ferrari. Abandona também aí a Red Bull. Nessa sessão até agora. Nada de safety car. E o Kleber Barril mandando mensagem também. A Rutinha, gente linda. Tá feliz da vida. Ainda comemorando muitas conquistas aí. A família lá de Três Corações. Um abraço pro Alessandro. Vai ter um papo rápido hoje. E aí você vê o Ticão na terceira posição. Ele perdeu dois décimos na perseguição ali contra o Dino. Difícil ficar andando ali atrás do outro piloto. Os dois décimos deles caracterizando na última volta, né? Ali cento e oitenta e três. Porque realmente o ar sujo impede que você chegue tão rápido. Precisa realmente dessa longa reta de mil trezentos e quatro metros. Segundo o nosso especialista em metragem, Paulo Henrique Monteiro. Fundador da Steam aqui no clube. Oi, Kleber. Tudo bem? Tô fora. E o pessoal tá batendo papo no chat lá. Tô trocando receita de bolo pra aniversário do Zaquinha. Bom, por enquanto no ritmo da prova. Escapou o Ayrson Borges. Escapou ali o Ayrson Borges. Depois dessa escapada, ele fica fora da briga ali contra o Felipe Medeiros. E dá oportunidade de chegada aí pro piloto Diego Almeida. Aumentando o pneu sujo ali do Ayrson. Ataca agora o Diego. Pode acabar se brincando. Falta ângulo ali pro Ayrson na curva. O Diego pode aproveitar pra mergulhar por fora. Eles vêm pra dividir. Ainda dá o espaço, Ayrson. Eles vão se aproximando da curva complicado. Gasta a bateria ali, Alfa Tauri. Vai tentar passar o facão ali por fora. E aí ele vai pelo orgulho. Passa ali perto do Pura Pirata. Faz a manobra o Diego Almeida. Ayrson ainda resiste. Caça a bateria na saída. Eles se aproximam da nova. E o Ayrson resiste. E se defende do ataque. Ali do Diego Almeida. Numa velhíssima manobra da Alfa Romeo. Você vai bem por fora. Eu vou bem por fora também. Disse ali o Ayrson Borges. O original do Lug acaba perdendo posições importantes ali. Atinge o muro. O Bug. É extracionada na última curva. Não atingiu o muro não. Superaqueceu o pneu. E coloca o Bira atrás do Eufraz Moreno de novo. O Bira que já tem uma marca de 40% nos pneus dianteiros. Um desgaste alto já pra pensar numa parada. Não sei se pra levar com o Branca até o final. O Bira deve estar apostando em duas paradas. Leda vem se aproximando do Chuchu Cão. O Chuchu Cão errou. Agora o Leda vem pra cima ali da Alfa Tauri. Briga que pode se concretizar ali pela segunda posição. O Ayrson errou de novo. Aí foi ultrapassado na reta ali pelo Diego Almeida. Vamos ao replay. Primeiras curvas aí. A volta largada sensacional aqui do Elite 2. Tem muita poeira lá no fundo. E você vê que o Dino opta por não querer dividir a curva com o Rodan. Mas busca ângulo de curva pra escapar bem ali do ataque do Chuchu Cão. Por fora ali a raza do piloto Reginaldo Lug. Não conseguiu um bom ângulo. E aí depois foi cair em algumas posições. Ele que fez um ótimo quali ali o Lug. Largada legal até agora aqui no Elite 2. Começo de corrida. O Ayrson vai se recuperando na prova. Briga do Daniel Silva e Bryan. Vamos acompanhar. Aí Daniel Silva e Bryan Spermer em uma batalha pela curva 9. Aí o homem do dedinho. Jonathan. Mequilotti. O áudio de narração na Twitch não tá saindo. Só avisando. Não, lá a gente deixa só o onboard e tal. O Jonathan. Lá a gente só deixa o onboard. Por enquanto eu não tô colocando o microfone por lá não. Você vai acompanhando os onboards ali dos pilotos. A gente mostra alguns flashes ali. Agora nesse momento tá mostrando lá a briga do Leda com o Chuchu Cão. E aí eu só solto o áudio aqui da transmissão. Você pode acompanhar ali. E em breve aí eu vou usar também dois microfones. Mas dois... Mostra os pneus, Jaquinha. Vamos ver eles. É, pneus macios aí na estratégia dos pilotos. Você vê a chegada aí do carro da Williams. E o Leal Silva ainda não conseguindo lotear ali uma manobra contra o Brian Sperma. A diferença é de cinco décimos. O Leda chegou no Chuchu Cão, hein? O Leda encostou no Chuchu Cão ali. Já sinaliza que vai atacar. Que quer essa terceira posição. O Chuchu Cão se segura. Ambos vão brigando na pista e na tabela do campeonato. Bandeira amarela no setor três. Escapada de alguém na chiqueira aí. Alguém escapou ali. Não sei se foi o próprio Dino. Ou o Vitor Roldan. Vitor Roldan, não? Foi aos box. Quebrou totalmente o bico ao sair da chiqueira. E entrega a primeira posição para o Alex Dino. Sangra a Red Bull. Vai aos box no desespero. E agora o que eles vão fazer? Vão reagir? Ele vai para o pit stop dele. Olha, situação complicada para a Red Bull agora, hein? Uma parada que não estava nos planos. Não teve de novo safety car na corrida. A Red Bull do piloto Vitor Roldan acaba batendo. E aí a Red Bull tem que mudar a estratégia. Não tem o que fazer. A Red Bull precisa mudar a estratégia de jogo. E é isso que eles vão fazer, olha lá. Correria ali. Vendo, ó. Quebrou 100% do bico. Troca. Silver tape não vai resolver. Do Alonso resolveu, mas não resolveu muito. Vamos sem silver tape. Vamos trocar o bico tudo. Troca tudo. Voltando ao Vitor Roldan agora na 11ª posição. Muda a estratégia de prova. Ele coloca um médio. Vai para duas paradas. Leda vai em perseguição. Lico Chichicol agora que vale a segunda. Box também para a Brian. Na 16ª posição. Para o Williams. Para também o Max Yoshida. Aí você vê o Alpine voltando. Enquanto o Max Yoshida faz seu pit stop lá pelo carro da Williams. Ali o trabalho do piloto Max Yoshida ao encostar. É uma parada. Uma parada. O cara... Ele narra jogando... Ele corre jogando música e não dá. Oi Yoshida. Pelo menos... Ele corre jogando. Ele corre jogando. Vindo música ali. Está tocando... Just Beaver. Sei lá que... Aí o Sete. Brigando com o Erisson agora. Que já foi o pneu do Erisson. E de volta o pneu massivo foi embora. E na Espanha dura 7,8. No máximo. No 50%. O Erisson que vai abrir mais uma volta. Vai arriscar. O Sete vem ali com 18, 20% de desgaste de pneu. Enquanto o Erisson que está aí à frente já vem com 40% no massivo. Cai o rendimento para ele. Leder e o Tchucão numa briga 100% sem assistência. É difícil de tirar. Alimpa essa disputa posição. Lá vem ele. Daniel Silva. A ponta ali do lado do piloto Roberto Botikowski. Ex Elite 1. Os dois pilotos do Elite 1 vão brigando agora aqui pela 11ª posição pelo Elite 2. O Tchucowski falou que tem volta. Vai pegar ele daqui a pouco na saída. E o Brian Speber. Ele está com o mesmo número do Brian Speber. Ele me quebrou, né? Tem que trocar esse 13 aí, Daniel Silva. Deixa eu ver se ele não está com 51. É, ele estava com 51, mas mudou para o 13. Então vai ficar igual o Brian Speber ali. 16 voltas passadas. Restam 50 voltas para acabar aqui o GP da Espanha. Luda Leda já sinaliza que vai atacar o Tchucão a qualquer momento. Lukito está ali também. Eu estou escutando as músicas do Naruto. Está ali. Caraca, olha os deuses, mano. É. Essa galera do vermelho aí. 4, 5 voltas terão que parar disso ali. O TJ está aí na estratégia aqui da corrida. Quem mais está ali? A Espanha, o Tchucão não toma. Toma ele se. Que isso, Routinho? Tchucão anda bem por aqui. Vocês têm algum grid que só a linha é permitido? Não. É com tudo ou sem nada. Mas próxima temporada do Fórmula 1 2003 pode ter o Breaking Point, que vai ter só o ABS, pelo menos, desligado com a linha. Mas aqui no clube, normalmente, não é como nas ligas. As ligas já fazem esse papel aí de um monte de categoria com as assistências de linha. Aí tira uma assistência, tira outra. Cada piloto tem uma dificuldade. Um tem dificuldade com tração, outro tem dificuldade com freio, outro tem dificuldade com volante, outro com controle, outro tem dificuldade com a câmera. Cada um tem uma dificuldade. Então, o piloto que opta por tirar as assistências ali aqui no clube tem que pegar ou leva por simulação ou vai jogar como nas ligas aqui brasileiras, acho que 99% delas com as assistências liberadas ali. E o piloto pode optar. O Rodan vai tentando se recuperar e tem o primeiro revés dele, que é passar o Ellison. Mas aí o Ellison nem resiste, né? Porque o que deu o match? Tentou. 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 Quis dividir. Quis incomodar. O Rodan deu uma olhadinha no retrovisor. Eles se tocaram. Se tocaram. Me deu uma deslizada ali o Vítor Rodan na tentativa de fazer manobra. Um ponto que não tem muita aderência. E assumiu a nona posição. Box para a Bira. Vai parando o pneu macio do Bira. Importante momento agora na prova, porque o Frazo Moreno, na quarta posição, vai distante dele. E essa briga vale o campeonato aqui do Elite 2. O Frazo já aponta lá na curva 4. O Bira está saindo. Essa briga vai ser interessante, porque vamos ver se o Bira consegue dar um undercut, não é o Frazo? Com essa troca de composto, ele que vai para duas paradas. Agora, a gente não sabe se ele vai para uma cima de médio. Bem provável aqui no circuito de Barcelona. O Ellison já sofre outro ataque. É o 7. Rodrigo Costa atacando ali, ele nesse momento. Momento de parada, a gente começa a abrir o delta aqui para você. Olha só aí. Se o líder Dino parar, ele volta ali à frente do Vítor Rodan. Com aquele erro do Rodan, ele volta ali na quinta posição. Se o Leda parar, também. Se o Tio Ticão parar, também. Agora o seu Frazo parar, provavelmente ele volta ali à frente apenas do Diego Almeida. E aí você vê o ataque do piloto 7 para a senhora do Ellison, no mesmo trecho. O Ellison se defende. O 7 vem enquadrando ali, mas puxa mais ângulo da prova, vai tentar atacar na reta dos boxes. 66 voltas aqui no 100%. Você viu o Frazo escapando e o 7 atacando ali também, por briga proposição. É agora. O Ellison não tem mais pneu. O 7 vai numa estratégia de pneu branco. São um dos poucos pilotos que atacam nessa manobra de corrida. E o Diego Almeida vai parando lá com a Alfa Tauri nesse momento, enquanto passa também a ir para o boxe. Acho que o Ellison Bosch. O Ellison Bosch para, para também o Diego Almeida. Aí o Ellison da Alfa Romeo já recolhendo ali também. E o 7 era das posições vai para nono lugar nesse momento. 1,22, 192 e a volta rápida da corrida. O Ellison volta de pneus médios. O mesmo acontece com o Diego Almeida. O Edson 100% sem assistência cansativa. É de estratégia, de ritmo. Olha o Macão. Vem para passar o Brian ali, hein? Aí, colocou do lado, ouvindo o Naruto, amigo. Brincadeira, esse cara é muito ninja. Ouvindo o Naruto, para dar flag na live do Zaquinha. O Macio Chido, ele ultrapassou ali o outro viciado em mangá. Aí, sei lá, em desenho japonês do... Bryce Feber ali. Dá o pneu aí que está se adaptando ainda à existência do volante na vida dele. O Chikau acabou sendo ultrapassado aí. A gente não pegou ali a manobra. Mas pelo Lucas Leda, que agora é P2 na corrida. Leda, pela equipe da Mercedes, de quinto lugar, vai fazendo uma ótima prova. Ziquei. Ziquei o garoto. Sétima posição para o Vítor Rodan, que crava agora a volta rápida da corrida. E registra o tempo de 1,2940. Os caras se divertem. Olha lá, o Filipe Brawley lá. Pelo menos fica descontraído. É, não tem stress, né? Bate, carro capota. É, as músicas do... Deve ter esquecido do ligado lá. Eu sei que na Twitch, depois eles tiram a música, né? Depois da live do cara. Remove o som da música. Não sei como é que é o esquema lá. E nada de safety car. 19 de 66 votos. E está com um cara que não vem, né? Não vem safety car e nem chuva. Previsão do tempo de clarear mais. De ter mais sol na corrida. Ainda ao fim. Esquenta os pneus mais macios da prova. E a gente vê o ataque do Tchucão. E para colocar do lado, o Leda aceita a manobra. E o Tchucão assume a P2. Para passagens bonitas, corridas bem mais tranquilas do que o C4 até agora. É muito mais tranquilo que a corrida anterior. Eu gastei tudo que tinha de coração, saliva e emoção. Olha, rapaz. Estou chegando perto dos 40, mas... E o Leda trocou lá o Tchucão, hein? Mergulhou para cima do Tchucão. Lá a briga continua entre os dois. Já 19 voltas já com esse pneu médio. E olha, se eles pararem agora, eles vão voltar ali na frente do Felipe Medeiros. Mas já podem sofrer um undercut do Victor Rodin. E se continuarem nessa briga, o Rodin agradece. E a ultrapassagem do Diego contra o Butikowski. Reta dos boxers ali, Diego Almeida. Ultrapassa aí o Roberto Butikowski. Que vai agora ter que se preocupar com o Mauro Oliveira da Ferrari ali atrás. Já que o 7 vem abrindo para ele. Na última volta foi 1.8 no erro aí do Butikowski. Por enquanto, na décima segunda posição. O time interessante, o Tchucão ainda pressionando bastante. Lucas Leda vem para colocar do lado. Para fazer a manobra aí. Enquadra passando na reta dos boxers. No top speed, o Tchucão consegue render mais. Vem para o limite. Vem com as amóveis. Chega a 310 por hora. Lucas Leda pega o vácuo também. A disputa é bonita. Ele se aproxima ali do S e faz a ultrapassagem de novo. O Tchucão pela P2 enquanto o Alex Dino abre 4 segundos e meio para os dois. O Brian está de volante. É isso mesmo, Gutinha. Está rasegando os adversários. É só tocar uma música. Eu não manjo, gente. Não é que eu não goste. É que eu odeio. Porque eu não tive oportunidade. Eu não tive na minha infância. Eu ative cavalheiro do Zodíaco. Depois aí eu não peguei esses outros aí dos bichinhos redondinhos. Redondinhos, molequinhos cabeludos, cabelo arrepiado lá. Que pega fogo na mão. Esses eu não peguei. Eu estava esperando esse momento. Um presente de aniversário eu pedi para ele. Vai aonde, Tchucão? Balançou ali no Zol na 7 e 8. Numa briga bonita com o Lucas Leda. Ele acabou balançando, 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 balançando. Ô, Tchucão. Eu estava só esperando meus zoiões. Quando é que vai? Quando é que vai? E foi, Tchucão. Vai ter que trocar o bico. Mauro Oliveira briga com o Boticô. Oscar e Ferrari e Haas. Outra disputa rolando aqui. Aqui a gente se diverte. É uma brincadeira, mas... É uma brincadeira, mas é sério rir do outro. Bom, vai ali na décima terceira posição, hein, Mauro? Aí o Capivara. É, agora não aparece mais Capivara. Adicionei ele como amigo. Resolveu o problema. Ele vem para colocar do lado ali do Boticôs, que faz a manobra. Vamos ver agora. O Boticôs que vai encurtar. A Haas, que não respeita mais Ferrari. Ele vem para o lado de fora. O Tchucão perde as posições. Pede para a Rodan. Vai agora para o oitavo lugar. Ele que ganhou no C3 a corrida lá da Alfa Tauri, Tchucão, na quinta-feira. É um dos ganhadores da semana. Aí o Mauro. Décima segunda posição para ele. Vai corrida de recuperação também. A bandeira amarela no setor 3. Aí tem a Romeu do Erisson. Sujou os pneus ali o Erisson. Uma escapada ali. Acho que foi ele no setor. Tem mais um. Agora o Brian. Brian vai voltando. É ultrapassado ali pelo Alex Gino. Em 22 voltas. Segura aí, Brian. Para levar esse carro para o pit ali. Trocar esse composto. Leva com calma. Vai apontar para a reta. Vai apontar para a reta ali o Brian. Não vai para os boxes, não. E colher a décima sexta posição ali para o Brian. Vai fugindo do ataque agora do Rafa Siqueira. Que é o Rafa Romeo que vem logo ali atrás. Com esse erro, o Siqueira entra. Nesse momento, 23 de 66 voltas. Ainda um pouco antes da metade da corrida. Nenhum piloto abre as amóveis. Mas as estratégias estão lançadas aí em termos de pneus. A gente tem ali um quinteto. Praticamente com 22 voltas agora com o Felipe Medeiros. No seu primeiro extinte. E o sete também. E aí já podemos pensar em quem parou e quem não parou. Vamos lá. Os cinco primeiros. Além do sete. E o Daniel Silva Butikowski. E o Rafael Siqueira. O Brian já teve um pit stop na corrida com esse pneu médio. E nada de safety car ainda também. Isso ali é o soft end. Isso é o titicão. Como é que é aquela... Não, peraí, peraí. Volta lá. Cavalo. Ei, titicão. Não é assim que ele faz comigo quando eu rodo? Eu fico enchendo a minha bola na transmissão quando eu rodo. Ele fica torcendo. Vamos torcer para o Zaquinha. Vamos deixar like. Vamos lá que o Zaquinha está bem hoje. Pilotagem do Zaquinha está boa. Só esperando o momento. Só esperando aquela fagulha da Zica. É o Vitor Valdunque. Já bateu no Nuro X. 17% aí de desgaste do seu pneu médio. Ele veio em perseguição com o carro muito lento. Batida do Chuchu Cão. E ele chama o primeiro safety car na corrida. No mesmo curva. Cesar Luiz de Barros. Chama o no mesmo lugar. E é traído aqui pelo circuito. E abandona a sessão. É o primeiro safety car. Metade da alegria nos corações de muitos que querem sair de hoje aqui. Com o Fórmula 1 2023. E os pilotos gritam. Obrigado, Chuchu Cão. Eu te amo, Chuchu Cão. É o primeiro safety car. Só falta um para sair daqui. A rifa do Fórmula 1 2023. É isso, Chuchu Cão. O Lug passando o Dino ali. Calma lá. O Dino acabou de sair do pitch. O Lug tem que devolver. Ele se emocionou. E agora? Vai para os boxes, Daniel. O 7. Olha aí o Rodrigo Costa. Vai para o box também. Ali o Edson Borges de novo não. Vai o Daniel Silva. No box também. Opta para o médio. Mas gente, parando depois de 23. Volta o Roberto Butikowski da Haas. Para. E todo mundo vai alinhar. E o Leda... Vai parando agora. O Leda pode perder a posição para o Frasio. O Frasio vai para os boxes. O Dino é o novo líder da corrida. Neste momento, aqui no Elite. E volta a brigar pelo campeonato aí o Alex Gino. É o novo líder da corrida depois de Vitor Roldan. Ele reassume a liderança da corrida. Com os boxes ali do P2, P3 e P4. Caramba, Zaca. Secou o Tio 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 Cão. O Tio 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 Cão não falha ali o Rick Sabra. Está esperando logo. Quer dormir. O Tio 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 Cão conhece muito bem a pista de Barcelona. Zaca Roldan. É uma só, amigo. É uma traulitada só. É, Rutinha. Você secou o Tio 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 Cão, Rutinha. Não venha com esse papo, não. Eles sempre estão municípios nesse mesmo lugar. Está ali, Rutinha. Olha só o que me acontece, hein. Ah, meu Deus do céu. Alguma coisa acontece no meu coração. Quando eu boto a minha câmera no Tio 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 Cão. Não sei, ele bate, ele roda, ele vibra. Chama o safety car, que alegria. Alguma coisa acontece no meu coração. É, Tio 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 Cão fazendo a alegria de todo mundo aqui na transmissão. Agora ele vai esperar para ver se ele ganha, né. Porque é isso que ele estava esperando, né. Eu falei para os pilotos, vocês vão lá, batam, chamam o safety car. E concorrem lá à roletinha virtual. Os nomes estão lá. Os nomes estão lá. Se não, eu vou trazer aqui, que foi uma bobagem. Olha lá, o Tio Cão está concorrendo. O Tio Cão está concorrendo com sete, hein. Ó, tem a Lana Camura, a Lan Sanches, Alexandre Figueiredo. Bryce Peber, David, Diego Moreira, o pai meio. Eduardo Aleixo, Alto Romão, o Frazo Moreno. Felipe Braulio, Felipe Medeiros, que ganhou o segundo a rifa. Fernando Alex, lá da Pro Race. Gustavo Coriolano, também corre aqui no clube lá Pro Race. Hernani Ferreira, Johnny Abreu, Jonah Júnior, Leandro Reis, Henrique Sobral, que está aí no chat. Marcelo Gonçalves, Márcio Belo, Max Jocida, Maurício Benetton, Maurício Souza. Também lá aqui da RPM Sports. O Rafael Dequiari e também o Rodrigo Costa, que está com uma tentativa junto com o TJ e o Alan Nakamura. Além do Will Power e o Tio Cão e o Wagner Souza. Esses são os pilotos que estão tentando, dos 28 aqui, que estão tentando pegar o Fórmula 1 2023 ali aos 90 minutos aí do segundo tempo. Falta só um... Falta só um SC. Porque agora esse aí tem que recolher para poder entrar outro, né? Só que agora não tem mais o Tio Cão. Da última vez... Da última vez... Foi o Leda, hein? Não pode esquecer que foi o Lucas Leda, que chamou o segundo safety car. Então, hashtag Mercedes aí... Sei lá, né? Não pode acontecer. Vocês sabem. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para secar ninguém. Estratégias na tela. O Felipe Medeiros coloca um pneu macio ali nas P6, tentando a sorte aí no campeonato. Se o campeonato, claro, com o SC safety car, muita coisa ainda pode mudar. Porque tem gente aí que com 12 voltas com o Max Yoshida. Eu acho que os outros não levam até o final, as próximas 40 voltas, já que não vem chuva. O Biraci está tentando encostar no Frazo. Está ali em terceiro e quarto. Eles estão numa corrida particular. Mas o Felipe Medeiros está logo atrás em sexto. Com esse macio. Quer botar pressão nos homens. Aí depois tem o Dino, que está ganhando. E se o Dino ganha, ele encosta. E possivelmente ele tem aí a chance de assumir a liderança o Alex Vieira, apesar do NC em Imola. Afinal, o Mônaco não foi fácil para muitos desses pilotos. E o Sete, que está ali na nova posição, quietinho, correndo por fora dessa brincadeira aí. Mauro Oliveira não vem muito bem na prova. É o décimo terceiro ali com o carro da Ferrari. Vamos para mais uma volta aí com o carro de segurança. Ainda não vamos ter a relargada. E aproveitando que a gente não tem aqui a relargada. Vamos ajeitar aqui o nosso coração. E vamos ver a largada do Alex Dino. Carro da Aston Martin contra o Vitro Rodin. Lembrando que largou na segunda posição, né? Então tem que ter muito cuidado ali o piloto. na hora de largar, para não fazer ele uma bobagem. Dá uma distracionada muito louca, né? Olha, a previsão do tempo aqui, que realmente não vai chover mesmo aqui, olhando ao borde do piloto. Estou vendo as estratégias dele aqui, mas vamos lá. Com o piloto! Da Aston Martin. Bora! Boa corrida aí. Está acertado por ter escolhido errado. Isso, o Aston se escolhe errado. Largou ali próximo do Rodin. Chegou a ameaçar atacar. Depois daquela segurada. O que não era uma boa arriscar muito ali. Manteve a segunda posição. Poder abrir bem no começo. Mas a quebra é uma oportunidade por dia. Nisso que já vão rivalizando aí, praticamente, por vitória. Desde Portimão, já umas duas temporadas atrás. Primeira temporada passada. Foi a primeira, realmente, aí. Que tivemos as corridas 100%. Largada tranquila, Aston Martin. Curte. Largada segura aí do Alex Gino. Todo mundo aplaudindo. Tudo dentro dos planos. Gino segurando a oportunidade para vencer a corrida hoje aqui. No Elite. Vamos para o vivo do piloto. E vai ali, anda ali com o carro de segurança. Todo mundo alinhado agora. Vamos se preparando aí para o reinício da corrida. Gino vai segurar o pelotão até quando? Ele tem que dar uma distância ali para o safety car. Saudade do grid aspirante. Está ali a rotinha. É, tem para os que não voltam mais. As coisas vão ficando mais difíceis. Aí o Gino. O Lucas Leda vai atrás dele ali, esperando uma oportunidade. Aí o Lucas Leda pressionando. Você vem mais do primeiro e do segundo. Gino quer esse pneu. O Leda fica esperando o aumento para dar o pé na hora certa. Pode vacilar o Gino ali. Deu pé ao Gino. Deu pé também ao Lucas Leda. Não vacilou. E pute com a 250 por hora ali para o reinício de corrida. Recomeça a prova aqui. Impossível ultrapassagem do Rodan para cima do Felipe Medeiros. O Rodan coloca por dentro lá e manobra e ganha a sexta posição. Vitor Rodan assume a sexta posição. O Medeiros recolhe. O sete cai para décimo. Tem um bololô aqui. Muita gente junto. Olha o Aéreo. Está ali se defendendo no ataque do sete. Os pilotos vêm muito próximos. Na disputa. Já vão chegar na planta curva da encrenca. É a curva quatro. Tem que cuidar. O Aéreo só se mantém por dentro. Felipe Medeiros não larga bem de pneu macio. Sigue pressionado ali pelo Alfa Almeida. É o pinho do sete. Os pilotos vêm alinhados ali na segunda. É um grid sensacional de TNL de dois. Os caras dão aula a mais que a Fórmula 1. Na boa. Deu uns tempos para cá. Essas corridas aqui trouxeram uma maturidade para muitos desses pilotos. Que passaram também na 50%. A terminar mais as provas. E é o que a gente vai ver no resultado aí. O efeito do piloto rodar. Rodar bastante na pista. Muda o circuito. E a gente vai vendo um carretel de emoções aqui no L22. Corrida a corrida com estratégia. Com imprevisibilidade. Mudança de clima. Hoje parece que isso não vem chuva. Mas será que vem o segundo safety car? Lá para o final. Os pneus vão ficar gaços. Bandeira marana no setor 3. A Alfa Romeu no Rafa Zegueira. Ele falou que ia se encarregar de chamar o segundo safety car. Ele falou. Não fui eu. Ele falou. Sujou os pneus ali. O Siqueira está voltando. Com o carro da Alfa Romeu. E desgarra o restante do pelotão. Ele falou. Deixa que eu me encarrego de chamar o safety car. Lug Rodan. Lug já passa ali o sufoco com o Rodan. Que já assume a quinta posição. Mesmo sem DRS. Vem para cima de pneu branco ali. O piloto do Elite 1 escala no grid. Sete. Rodrigo Costa. Vem em perseguição com o Erisson Borde. Na nona posição ali o Erisson. Vem acompanhando o Felipe Medeiros. Carro muito mais pesado. As reações do piloto têm que ser muito mais cautelosas. Dino segue mantendo na primeira posição com segurança. O Lug acompanha bem ali o Rodrigo Costa. E ele vê os detalhes ali. Na brita. Os restos de Chuchu Cão que o seu amigo de treino. Deixou. Ainda não vai para a manobra. Brian vai também brigando novamente com o Butikowski. Que voltou ali. E rodou a Ferrari do Mauro. Mauro Oliveira roda ali ao fundo. Está tentando voltar para a prova. Vai perdendo algumas posições. Distraciona ali. Na caixa. Aquela curva nova. O traçado onde vai passando o Rafa Siqueira. DGS ativado. Mas ele só libera na segunda reta. E o Sete vai no vácuo. Íntimo é forte nesse segundo estite. Depois do safety car. Os pilotos vão muito concentrados. Vem o Mauro tentando recuperar a posição. Chega a colocar do lado. Pressiona o Roberto Butikowski. Agora. E a calma. E a paciência para recuperar o prejuízo. Sete acaba tomando corte. Três segundos. Pode ter passado uma linha ali. A hora de abrir para fazer a curva. E o Mauro Oliveira depois da rodada. Faz a ultrapassagem aí no Roberto Butikowski. com o carro da Ferrari passando ali no telão. Leda pressionando o Dini. Ponta na reta ali. O Leda são amigos. Treinam juntos. Pode ter disputa daqui a pouco. O Butikowski vai sendo pressionado pelo Brian. Ali o carro da Alpine. Mais atrás. Aí o Brian tentando ali o ataque com a Asa Móvel. E a briga lá na frente. Já no terceiro setor. Entre Lucas Leda e também o piloto. Alex Dino. Mais difícil brigar lá na frente. Leda chega a pegar vácuas a Móvel. Mas não consegue passar. Agora o Brian vem para o ataque. E tem o Felipe Medeiros com problemas. Vai para o box. Quebrou o bico em 20% ali o Medeiros. Aí com o Dana aí o Felipe Medeiros. Fazendo o seu pit stop aí o piloto da McLaren. Rodan na quinta posição. Vem pressionando agora o Bira. Isso envolve briga no campeonato. É bom para o Frasio. É bom para a Somarte. Deu o Frasio Moreno. Ruim para a Mercedes. Terceira colocada nos construtores. Esse ataque da Red Bull. E o Bira vai ter que decidir. Ele segue pressionando ali o Frasio Moreno. Ou vai para o bote. Enquanto isso o Rodan só pressiona. Na nona posição sete. Que é a posição do Edson. Traz as duas Williams ali. Já deixou o like na transmissão? Vem sapinho. 4 e 50 pessoas acompanhando aqui. Só está faltando aquele like. Aquele like caprichado para a gente chegar nos 50. Aqui na RPM Sports. Daniel Silva junta. Espalha um pouquinho. Sete vem para cima. Ligando pela oitava posição. Ele já tem 3 segundos para o corte. 1,20. 940 é o tempo de Vitor Rodan. 8 posições ganha. Ele segue pressionando ali o Edson. Olha como vem deslizando o Diego Almeida ali em primeiro plano. Dois pilotos que ganharam mais posição. P8 e P9. Bira acabou aceitando a manobra rápida ali do Vitor Rodan. E se aproxima de Eufrazio Moreno. Mas no que Eufrazio Moreno se ficar com 18 pontos e o Dino consumir 22 pontos, perde a liderança para o Dino. Aí o Dino passa a ser o líder lá na Interlagos. Mostramos quase aí o Alega Marcelo Gonçalves. Mas está ali para atacar o Butikovsky. Foi mais rápido. Meio segundo que o Butikovsky. Já foi engorido ali por dois carros. E agora o carro da McLaren vem para o ataque. Estamos chegando a metade da corrida. Para abrir 33 voltas agora, nesse momento, o Alex Dino. Aí a briga. O Beto Butikovsky e Marcelo Gonçalves. Ele tenta provocar o carro da Haas. Tenta um erro. Vem Butikovsky. Vem segurança ali na bateria. O momento dele atacar. São dois ataques na reta dos boxes. É Max Yoshida. Colocar do lado. Dividindo ali com o Pini. Com a outra Williams, perdão, do Daniel Silva. E o Max Yoshida faz a ultrapassagem. Traz com eles também ali o Mauro Oliveira. Agora sim a McLaren. Do Marcelo. Coloca do lado. Faz a manobra. Recolhe. Fecha a porta ali o Roberto Butikovsky. Não ataca. Segura o carro. Não foi para a manobra. Mauro Oliveira tenta aproveitar ali o momento de vacilo aí do Daniel Silva para ganhar a posição e faz a ultrapassagem. Assumindo novamente na curva 4. Outra manobra aí do Mauro Oliveira. Agora para cima do Daniel Silva. Está feliz da vida. Ganhou já o Fórmula 1. E está só com aquele dedinho sorridente. Só não posso mostrar a figurinha do dedinho aqui. Senão a gente é bloqueado aqui no RPM. Rodan chegou. Vai para cima do Eufrazio Moreno. Questão de tempo dele passar agora. Pode ser na reta dos boxes. Foi nove décimos mais rápido que o composto de mesma. Faixa. Pneus duros. O Rodan já vem ali com uma marca de 12, 10%. O Eufrazio Moreno no gap de 7%. Pode sofrer o ataque agora. Já embutiu ali o Vitor Rodan. O Eufrazio meio que dá passagem para ele. Não que a manobra e mira o retrovisor com a Mercedes. Aproveita o vácuo. Aproveita o vácuo e fica de olho ali no carro do Bira. Pela quarta posição. Vem brigando ali o Eufrazio Moreno. Agora com o Bira da Mercedes que vem logo atrás. Sétimo para a quarta até agora aqui na corrida. Ele não fez o Monquari, mas priorizou bem a corrida. Aí Eufrazio Moreno. E na oitava posição, o Sétimo tentou ataque de novo ali para cima do Edson Borges, mas não deu certo. Não certo também deu para o Rafa Siqueira, que acabou escapando. Chamou bandeira amarela ali no terceiro setor. Está rápida a latência dele. Quando pula a câmera aqui, já foi. E eles vão segurando a audiência aqui do Dicas F1. Será que hoje sai o 23 ou não sai? É, os caras estão levando a sério o negócio aqui hoje. Presa a mão ali o Daniel Silva. Está tentando se recuperar aí do ataque do Mauro Oliveira. Tras dele não tem ninguém. Sete e Edson na briga de novo. Vamos com ele. Vamos com o Sete. Ele vai aplicar na reta dos boxes ali a manobra para cima do Edson Borges. Rodan crava a 1.20. No terceiro lugar ele vem para passar o Lucas Leda. Lembrando que muito importante para o Eufrazio nesse momento que ele passe o Dino ali. Aí a diferença para o Dino fica em menos pontos. E eles possam sair empatados para o Brasil. Aí o Sete fazer a manobra para o Edson. O Edson joga a bateria, joga duro, não quer dar passagem. Vem por fora ali o Rodrigo Costa. Mergulha na zebra. Faz a belíssima manobra aí o carro da Alpine. O Yoshida ainda está no ataque. Junto com o Edson Borges ali logo atrás. E o Rodan chegou no Leda, hein? Agora eu quero ver. Olha o Maurício Benetton. Saiu a Ferrari. Ainda não. Só o Aikson Mavila no começo da prova. Ele lá no começo da prova abandonou no pitch ele e o Neno. Neno que já não correu semana passada. Problema de conexão. Vieram em mau grado, né? Eles queriam até o cockpit. Não tinham ranqueamento para ficar no cockpit. E vieram para o Elite 2. É muito ruim você ter que tirar o piloto do grid. Mas faz parte do processo aqui do clube. Esse sistema de demanda. A gente não tem aquela obrigação de subir os quatro primeiros. Não. Depende de quantos pilotos de baixo nível entraram no grid. E aí aqueles pilotos de bom nível tem que sair. E aí eles, obviamente, tem que ir para o grid maior. De ritmo mais forte. De ritmo mais técnica. E mais estratégia. Você viu que o Vitor Rodan passa ali. O Leda nem resiste. Fala, vai lá. Tira os pontos. 22 pontos do Dino. Deixar ele com 19. Que ele ganha no 19. Eu faço 17. Praticamente vão empatados lá para o Brasil. O Edson é ultrapassado ali pelo Max Yoshida. Agora o carro da Williams. Que ouvindo o Naruto faz mais uma ultrapassagem. É brincadeira. Já vimos de tudo. Perfume de Manoel. O cavalo entrando aí. O cavalo invadindo a sala. Já vimos de tudo no sábado. E agora o Naruto. Para dar flag mesmo. Só pode ser. E com o som do motor Mercedes. Não, não, Williams. É uma hora de ver. A brigar ali com o Edson Borges. Vamos aí a... 23 horas e 17 minutos. Mais de 50% da corrida já foi. E um safety car até agora. Será que ele vem? Ferrari na pinda aí. Mas gente, que situação que a Ferrari se enfiou nessa temporada. Eu falei que a Ferrari não brigava pelo título. Mas não que brigasse pela última posição. Passagem dos pilotos aqui do grid, rapidamente. O Felipe Medeiros é o 17º. Vem com muita bateria. A Fasiqueira também. O Marcelo Gonçalves com 45. Multicolski, o 14º. Vem com 38%. O Brian Sperma com 67. O piloto Daniel Silva na 12ª com 48% da bateria. Aí poupando bem. Mauro Oliveira com 60%. Tenta chegar ali no Edson Borges da Alfa Romeo. O Edson está se defendendo com 50%. Corrida 100%. Tem que guardar a bateria. Yoshida apenas 29. 21 para o 7. Diego Almeida 8%. Sem bateria ali na 7ª posição. Mesmo acontece com o Reginaldo Lug. O Bira também com baixa bateria. O Eufraz ainda segue com 92% da bateria. Ali o Eufraz, Marinho. Ele liga e desliga. Liga e desliga o tempo todo. Aí mantendo ele na 4ª posição para evitar o ataque aí do Bira. Mano que o Bira vai tentando pegar as amóveis dele ali. Já vem 1.3. Aí você vê o ataque do Mauro Oliveira. Para o Edson não dando o certo. E agora o Daniel Silva. Tenta aplicar para cima dele. Briga valendo a 11ª posição. Vou dar 4,5 do Alex Chino nesse momento. Teve um cavalo aí outro dia. É, teve um cavalo aí. Cavalo não sei o quê. Cavalo do pornô. Uma coisa assim que chegou. Ih, rapaz. No meio da live, hein. Esses dias até vi o Ariel Ophmer também. Estava aí tentando entrar no... Removemos ele. Primeira posição para o Alex Chino. Vamos de 38 de 66. Voltas amanhã. Tem 20 horas o Clube 2. 50% duração. E o Clube 1. Que vai na sua penúltima corrida. Já que vamos mudar o nome dos grids. Na temporada 30 pelo Fórmula 1 2023. Há a possibilidade de ter o Breaking Point também. No Fórmula 1 2022. Aí depende da quantidade de pilotos. Que estão ali. Com o game novo. O game antigo, né. 2022. Aliás, analisando aqui o cadastro dos pilotos. Eu vou trazer informações de como é que estão aí as intenções dos pilotos. O Silva acaba errando. E agora o Mauro passa a atacar ali o piloto Elisson Bolles. Tira 6 décimos na última volta. Agora o Vitor Roldan. O Vitor vem para cima daqui a pouco. Com aqui as informações atualizadas. No Fórmula 1 2022. Temos cerca de... 28 pilotos. É aquele problema que eu tinha digitado. De que o piloto fala que não vai comprar o jogo. E aí a cada dia que vai se aproximando o piloto compra. E tínhamos 32 pilotos querendo ficar no 22. Agora atualizei aqui. Agora que eu atualizei aqui temos um total de 37. Ou seja, vamos ter dois grids no 2022. Já no 2023. Nós temos ali os pilotos que já ajudaram bastante aqui no nosso cadastro. De 81. Então já teremos quatro grids no 23. São seis no total. Mas tem muita gente de fora ainda para confirmar. Que não foi cadastro porque eu não criei os grids. E tem muita gente também tentando voltar a ir ao clube. Cerca de 40 pilotos. Isso vai definir muita coisa. O dia certo ou não para ter um novo game. Fato é que tem metade dos pilotos ali. Estão optando, por exemplo, para correr durante a semana. E tem outros pilotos que tanto faz. Assim como também outra metade. Joga no 2000. Que é jogar no sábado. Ou domingo. Pelo 22. E tem uma turma do tanto faz. Ou fim de semana. Ou dia de semana. Que são sete. E aí a gente tem a flexibilidade de manter os dois grids. Já no 2023. É tranquilo. Dia de semana é uma pressão maciça aí. Para quase dois grids. E claro, fim de semana também. Para ter dois grids. Aí no fim de semana. Que vai ser muito interessante para a gente. Aí ter pelo menos ali na segunda-feira. O principal categoria. Ter um grid breaking point no domingo na quinta. O grid cockpit continuando no clube. Para ser o seu primeiro grid Elite Zero ali. Seria interessante para a gente começar aí os nossos trabalhos aqui no clube. Eu gostaria de Elite Zero 100%. O cockpit. Eu queria estar presente nesse grid. Vamos ver. Porque a gente correr 100% nessa câmera não é para qualquer um não. Eu juro que eu não entendo esse jogo. Eu treinei meia semana inteira e nunca rodei na curva 7. Aí hoje eu rodo duas vezes. Cada coisa. Olha, Chico. Aí eu posso falar que compactou com o seu sofrimento. De rodar nessa curva aí. Não é uma curva muito fácil de fazer. Mas ela trai muito. E ontem eu não estava. Como disse o Fraze. Zaka correu no barro ontem. Mó cuidado para não rodar. Para não atacar ninguém. Rodão vem tirando o tempo ali para o Dino. E a briga vai acontecer a qualquer momento. Não a qualquer momento, Zaka. Daqui a umas 3, 4 voltas pelo menos. 3 décimos. Ele vai tirando o primeiro e o terceiro setor do rodão. É bom. Mas ainda curva, curva a distância. Lá vem o Mauro. E para tentar passar ali o Erisson Boyd. Pressionando bastante ali o Erisson Boyd. Esperando o momento certo. Pessoal brincando que atualizaram a pista. Mas esqueceram de avisar a Pirelli. E errou o Erisson. Errou o Erisson Boyd. Acabou rodando, rodando muito ali o Erisson Boyd. Deu uma escapada. Vamos ver o que aconteceu. O Mauro veio para cima dele ali. Mergulhou na curva a 4. E aí, amigo. Pisou demais. Traseirou ali o Erisson Boyd. E o Daniel Silva não acertou ele. E a bandeira amarela foi apenas ali no curva a 4, no setor. E não teve safety car. Agora o Diego Almeida tem problemas. Olha onde o Diego Almeida está. Quase atolou. Está tentando manobrar ali. Deu ré. Ali abaixo do painel. Ali publicitário. Vai tentando voltar aí antes da Chinquene. Que a Pirelli não atualizou lá no pneuzinho. Que o Max Verstappen assinou. Na pola e volta o Diego Almeida na 12ª posição. Rodada cruel. Eufrazio chega no Lucas Leda, hein? Lucas Leda tem 10% da bateria. Eufrazio tem 81%. Ritmo de volta rápida da corrida. Eufrazio vem com 1,21,4. E o Leda vem mais rápido. Mostra que o Eufrazio sempre está com o tempo mais alto. Mas com um ritmo mais constante. Poupando a bateria mais do que o normal. 77%. Agora a bateria do Eufrazio Moreno. Bira vai acompanhando ali pela 5ª posição. 7 ao 7, mano. E agora, hein? Vai para o ataque agora ou vai esperar? Vamos ao som da Aston Martin. E do Roldão. A 1,5 agora. Ali do piloto. Lá vem Eufrazio. Vai colocar do lado e fazer a manobra para cima do Eufrazio Moreno. Assumir a 3ª posição. Foi o Eufrazio. Enquanto o Roldão vem se aproximando do Alex Dino. Lucas Leda fica ali já a meio segundo. E vem para rasgar a bateria em quase 20%. O Eufrazio vai escapar e tirar o DRS dele. O Mauro escapa. E perde muito tempo ali com relação ao Daniel Silva. 43 voltas. Restam 23 para acabar e agora a gente começa a lançar os dados para esse final distinte. Bira vem ali com 44% e 26 votos desse médio. Edson Borges vem com 50, 60% já com esse pneu médio. Dino. Na 1ª posição ali ele tem 51. Vai haver um momento que os pilotos vão precisar parar para colocar um macio ou um médio. O Leda na 4ª posição ali ainda acompanha o Eufrazio Moreno. Ele tem um desgaste muito baixo nos pneus dianteiros. Aí o Leda de 30%. Ele que vem com 18 voltas. Bandeira amarela no setor 2 e escapa o pneu do Brian. Escapa ali o Brian na curva 6, 5. E escapa de novo. Superaqueceu o pneu o Brian. Muita calma nessa hora. Brian tem o Brasil inteiro te olhando. O Brasil inteiro está preocupado com o Brian. A outra parte do Brasil está esperando o Safety Car. Vai para o box, Max Yoshida. A Willian já para. Uma tentativa talvez de dar um undercut. Ele volta. Volta com o composto médio novo. Marcelo Gonçalves vem ali pressionando o piloto Roberto Butikonski. Lucas Leda ainda acompanha bem o Eufrazio no ritmo. Aí no vácuo ali o Marcelo vem se aproximando do Roberto. 42 voltas tem o Rafa Siqueira. Não parou ainda praticamente o Siqueira. Só a primeira volta que ele trocou o composto. E ele vem com 47%. Acho que não leva até o final. Está dando uma de Alexander Albon. Ele aproveitou esse erro do Brian para encostar. O Chico Siqueira pesada do Max Yoshida ir para os boxes. Eles acompanham bem ali o ritmo. O Dine errou. Não. Vai sendo ultrapassado ali pelo piloto Vitor Roda. Vitor Roda assume a primeira posição aqui. E já bota a pilha aí na corrida. É o novo líder da corrida de novo. Dino ainda tem que trocar o composto. Ele fez duas de médio, Zaka. Se eu não me engano, é, o Dino vai ter que mudar o plano ali. E aí ele vai ter que esticar com esse médio. Sabe lá como. Deixa eu observar aqui no nosso diretor de prova ali pela câmera do Xbox. Olha, o Dino fez dois médios. Também fez dois médios o Daniel Silva na P8. E fez três médios o Mauro Oliveira. Galera, só usando o médio e não usando o branco no 100%. Os que usaram o macio, como o Max Yoshida, conseguem fazer a estratégia de macio, médio e médio. A mesma estratégia do Bira na P5. Vai ser macio e médio e médio. E a mesma estratégia do Brian Speber, décimo sexto. Então os dois compostos aí médios usados depois. O Rodan faz um médio, médio e macio. Médio, médio e duro, perdão. Aí o Marcelo pressionando ali o Roberto Botikoski. Vitor Rodan cava a primeira volta de novo da corrida. Ponto para o Red Bull. Tempo de 1,19, 8, 4, 4. Crava os três setores da prova. Marcelo segue a briga. Impressionando muito ali para ultrapassar. Saiu o Marcelo Gonçalves ali, quase que se esconde atrás do Botikoski. Tentou atacar, o Botikoski se defendeu. Aproveita ali a McLaren. Para tentar manter por dentro, se defende bem ali o carro da Haas. Mantenha a 13ª posição o Roberto Botikoski. 46 voltas, restam 20 voltas para acabar aqui o Elite 2. Está a gente ansiosamente acompanhando. Quando é que vai ter o segundo safety car? Se golar o segundo safety car. Faltam três likes para 50. Eu vou chamar lá no grupo, todo mundo. Vou chamar todo mundo no grupo lá. Vou marcar todo mundo de uma vez lá dos 28 participantes. E aí o Marcelão com essa batalha bonita. Marcelo Gonçalves, AGS, com o Felipe Medeiros. E também o Botikoski aqui, 13º. O Felipe Medeiros, que é uma prova aí que talvez a estratégia não foi muito a correta. Vai ali na 15ª posição. Ele já está com 15 voltas do pneu branco. E deve sair da briga pelo campeonato aqui para o Brasil. Não tinha muito... Não estava muito otimista o piloto. Eufrazo morando com 31. E o Marcelo atacando o Botikoski na mesma curva. Nesse momento, vai se mantendo na frente do Bira. E abrindo para três pontos à vantagem. O Dino vai diminuindo a diferença para o Frasio. Nesse momento, para dois pontos. Para um ponto. E o Felipe Medeiros vai saindo da briga com o Sete. Ficando ali atrás dos demais. Ataca ali o Marcelo. Falta sair melhor da curva. A Elson Borges vai aos boxes. O meu que chega a 45% do desgaste do médio. Vai para o seu pit stop aí. Vai colocar um macio. Outro médio ali o Edson Borges. O Dino acompanha bem ali o Vitor Rodan na segunda posição. Max Yoshida de pneus novos. Vai atacar agora o Diego Almeida. Ali é o Williams. Questão de tempo desse ataque também acontecer. Já sendo projetado aí o pneu novo ali para o Yoshida. Está ouvindo o Naruto nesse momento. Kamehá. Não sei como é que fala lá. Curininha. Não manjo lá. Misturo todos os desenhos. Mindaruto, Dragon Ball. Toda a mesma coisa. E para cima o Max Yoshida. Olha como chega rápido. Minho novo. Fazendo diferença. Braça ao Rodrigo Nunes. Está ali se divertindo na transmissão. Maurício Benetton também. Que faz da Ferrari. TJ. Precisamos de mais um safety car. Olha TJ. Eu vou deixar tua mensagem um pouquinho aí. Tá? Eu vou deixar tua mensagem um pouquinho aí na transmissão. Aí o pessoal te pega na saída. Enquanto o Max Yoshida vai para cima ali. Está ali. Precisamos de mais um safety car. Considerando que tem pneus muito gastos aí. O Diego Almeida da Alfa Tauri. Já rodou uma vez. E o Rafa Siqueira em 17º lá. E o Diego Almeida é ultrapassado. Rapidamente aí. Pelo Max Yoshida aqui. Faz aquela ultrapassagem no estilo. No arrojo e na trilha do Naruto. É brincadeira. Olha que estilo. Tem que inventar esses caras. Tem um cara que fica jogando, tocando, cantando música da Lady Gaga no TikTok. Já vi também. Mauro Oliveira ali na briga com o Daniel Silva. Daniel Silva com punição. Enquanto vai dando passagem o Rafa Siqueira nesse momento. Para a Somarte de Eufraso Moreno. O Rafa Siqueira acho que é o único que está à volta atrás do líder, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o nosso mapinha. Essa timeline. Primeiro colocado. O Rafa Siqueira é isso mesmo. Temos o Brian também que está uma volta atrás do líder. Décimo sexto. O P2 ali no meio do mapa. Então o Brian e o Rafa Siqueira. O décimo quinto. O Elson Borges ainda está na volta do líder. E o Mauro vindo para o ataque. Ele vai para o mergulho para cima do Daniel Silva. Para fazer a manobra do Daniel Silva. Falou aqui não. Aqui não. Espera aí. Vamos devagar aí, Ferrarista. Vocês não estão com muita moral. Chamou para bailar ali o Daniel Silva. Mauro ainda insistiu. Recolheu. Falou. Não vai dar agora não. Vou tentar na próxima. Segura a bateria aí, Maurão. A briga bonita. É nesse momento que a gente espera com os pneus gastos e carros colados que a gente começa a sonhar. Lembrando que se não vier aqui, vai no primeiro safety car lá do Clube 2, hein? Lá não precisa muito tempo para ter safety car, não. E o Mauro atacando ainda. A Fasiqueira vai dando passagem para outros dois pilotos que vêm uma briga interessante. É o Bira. E o Reginaldo Lug. Lá vem o Lug para cima do Bira. Ah, chegou muito forte ali pela quinta posição contra a Mercedes. O Bira tem 33 voltas de pneu médio. O Reginaldo Lug tem 25 de pneu branco. Briga interessante acompanhar agora aqui. Valendo ali a quinta posição e muita coisa no campeonato. Lug e Bira. Daniel Silva e Mauro vão na briga de novo lá pela nona posição. E defendeu o Daniel Silva. Ele está com muito carro de reta. O Lug tem que passar e abrir. O Mauro pode se manter ali atrás do Daniel Silva para garantir essa posição que o Daniel tem punição. Marcelo ainda está na briga com o Botikoski. O cara não sente essa quantidade de volta. Cansaço baixo. Mas ele fica tão focado para essas disputas. Você fica muitas voltas. Muitas voltas atrás do cara ali. Do adversário. Esperando o momento certo. O Ferrutis Alex Fernando está falando. Zaca, estou aqui só. Já mandei meu pai dormir. Estou esperando só um safety car. Mas até agora nada. Um safety car aqui na 100%. E o Mauro. Aqui parece que a coisa vai dar mais. Não, só que a coisa do clube entra no safety car na hora da largada. É, exatamente. Vou ter que deixar tudo pronto. Lá vem o Mauro. Recolheu. Recolheu. Que desgaste 42. Falou, vou ficar perdendo muito tempo. Opa! A partida. Bandeira amarela. O setor 2 e 3. Envolvimento do Marcelo Gonçalves. Não sei se foi com o Boticoschi. Quebrou 23% do bico. Chamou ali o Boticoschi também para bailar. O Boticoschi se mantém com o carro da Raza da 14ª. O Mauro vai para o box. Chegou a chamar a bandeira amarela do setor. E as brigas do momento. Lumi e Bira. Abra as amóveis, a raça. O Brian passando logo à frente ali. Um pouco mais na perseguição com o Lucas Leda. O quarto colocado. Pega um pouco ali do pula pirata. O Lucas Leda para. Lucas Leda para com 42... 42 e 43% aí de desgaste. Vem para colocar o Macio faltando 14 voltas o Leda. Pode ser uma estratégia interessante da Mercedes. E deixa o Bira e o Eufrazo em uma posição mínima. Sete agora ao sexto. Sete vai levar até o final. Sete não para mais. 43, 46% do médio. Não para mais. O Eufrazo era do terceiro lugar. Vem com 25% aí do pneu branco. Não para mais. O Roldan também não deve parar mais. O Dino precisa parar. O Mauro já fez seu pit stop colocando o Macio. Precisava. E o Daniel Silva, que estava brigando com o Mauro, vai saindo. E vai perdendo a posição para o Mauro. Vira o Mauro passando ao fundo ali, ó. O Mauro ele vira dar um undercut aí no Daniel Silva. E agora vai em perseguição ao Felipe Medeiros, que vai para o décimo lugar. Medeiros não para mais. Só que o Mauro vem para cima dele. Com o Macio. A briga pela volta rápida pode mudar ali as parciais. O Roldan tem 1,19 nesse momento. Os caras aí de Macio podem fazer esse tempo. Principalmente o Lucas Leda, que está em sétimo. O Lug não passa. Tem RS. É difícil, não 100%. O carro é pesado, Avidu. Não é tão molezinha de passar, não. O piloto vem ali, ó. Agora sim. Tentou por fora, fechou a porta. E foi para cima aí do piloto Bira, que decidiu segurar. O Bira decidiu segurar ali. 36 voltas com esse médio a 61%. Não vai dar. O Bira está demorando muito. Esperando o Eufrás não para mais. Não vai dar esse pneu do Bira. É só 61% e 36 voltas. Essa são 13. Equivalente aí a 2% por volta. Essa conta? Levando em conta que ainda restam 13, ele vai chegar ali a 85. Pode furar o pneu e entregar o campeonato. Para o Eufrás aí, eu, se eu fosse ele, já parava. Melhor perder alguns pontos que a corrida inteira. Uma corrida 100% não pode se dar o luxo de brigar com pneu, brigar com combustível. Que ia ser a parte mais tranquila aqui do 100%, com certeza. Vai para os boxes, o Bira. Tem jeito. É arriscada se brigar com o carro ali e perder a corrida por uma bobagem. Bota o Macio e espera a sorte. E ele vai botar o Macio usado ainda, de 8%. Passando aqui os pilotos da primeira posição, aí Vitor Rolda. Liderando a prova, por enquanto, aí de primeira a primeira nesse momento. Mas não foi o tempo todo assim. Ele veio com 1.4 positivo de combustível. Na segunda posição, a gente tem aí o Alex Dino. Vem com 1.4 também de combustível, faltando 12 voltas. O Eufraz Moran tem 0.4, mas consegue poupar. Está subindo. O Lug 1.5. Aí de combustível. Boa prova do Lug, sexto a quarto colocado. O 7. Vem com 47%, 45, 51 no pneu esquerdo traseiro. E vem 0.67 combustível. Vem tranquilo. O Leda está 0.6 negativo. Pode ser perigoso. Dino vai fazer a estratégia dele. E o Frazo é o erro da segunda posição. Dino faz seu pit stop. E o Frazo Moreno na estratégia correta. Vem para a segunda posição. Para ali o Dino. E o Frazo passa na reta. Aston Martin troca onde posição. Tudo que ele precisava para manter a liderança do campeonato. A vantagem para o GP do Brasil ali, o Frazo Moreno. Lug pode chegar no pódio se o Dino demorar para ir para o boxe. Exatamente. E agora ele vai passar o Reginaldo ali facilmente com esse pneu macio. Felipe Medeiros ceder a posição ali para o Mauro. Já que está com 23%, melhor, 23 voltas de pneu branco. 3 voltas a mais de combustível e 30% no desgaste. 23, 30% e 3 voltas de combustível. O Mauro vai para o ataque do Diego Almeida. É outra disputa áspera ali. O Mauro vem muito rápido, não tem paciência para negociar. Pega o vácuo, bota na frente e assume a nona posição. Ferrari crescendo nesse final de corrida. Mas que mais ultrapassou, acho que na prova hoje o Mauro. Estratégia diferente. De médio e médio e macio. O Dino ainda não conseguiu encostar ele no Reginaldo. Está deixando o pneu na temperatura correta. 10 voltas e vamos às punições. Parece que o Safety Car não vem aqui na 100%. Corrida de categoria, corrida de gente que sabe. E está mostrando serviço. Mas se tiver um Safety Car, amigo, retira tudo o que eu disse. Se tiver um Safety Car, a gente fica até na Fórmula 1 lá na Austrália. Coisa degringola. O Vitor Rodin vai voltar para o pitch, passar o massivo e fazer a volta rápida. Isso é inevitável. Aí o Felipe Medeiros. Tem uma oportunidade de atacar aí o Diego Almeida. Então o Felipe Medeiros vem com um pneu de 31. Enquanto o Diego Almeida vem com um pneu amarelo de 49,53%. Então o Felipe Medeiros tem tudo para passar esse carro da Tauri. Que está com punição ali de 3 segundos. E o mais interessante é que todos os pilotos que estão sendo punidos ali por corte de curva estão perdendo posição. O único que está mantendo ali é o Daniel Silva para o Ericsson, que é questão de tempo. Porque o Daniel Silva veio com 3 voltas de macio. E depois vai cair o rendimento dele. Aí o Ericsson com 8 voltas de médio pode diminuir para menos de 6 segundos. Todos os pilotos que tomaram as poucas punições aqui na Espanha vão perdendo as suas posições na pista. Isso é uma coisa rara. Uma coisa 100%. Você consegue tomar punição, mas porque foi muito rápido. E aí você consegue abrir a vantagem. Essa pista no 23 vai ser uma delicinha. Aquela última curva ali, a temperatura vai subir, Alex. Vai subir muito. Você vai ter que dosar bem. Eu acho que não vai dar para fazer ela de pé embaixo. Se ela for como está aqui no Game 2022. Onde eu tentei fazer ela. Você não pode fazer de pé embaixo a penúltima curva. Lá o piloto da Fórmula não está conseguindo fazer. Eu acho que ela vai mudar. Quem testou a Beta deve saber. Aí poderíamos dizer que ela vai ser uma delícia ali. Mas esse terceiro setor, a temperatura do pneu sobe demais. E o 7 está vindo para o ataque ali do Lucas Leda. Interessante essa briga. E o Lucas Leda ali vem com um pneu macio de 5 voltas. E o 7 vem com um pneu médio de 33 voltas. Aí você vê o Felipe Medeiros ultrapassando o Diego Almeida. E agora o 7 não está conseguindo acompanhar não. Leda jogou ele para dançar ali. O piloto com maior longevidade de pista até agora. O momento é o próprio Diego. Ele vem com 51%. Mas ele vem com 39 voltas. 6 voltas a mais do que o Rodrigo Costa. E vai ali em sexto. Com 52%. Com 52%. Abre uma vantagem de um gap de um pit stop. Agora o Victor Roldan. O Dino vem encostando no Lug. Mas pode ficar com o pote só se mantendo ali atrás. Sem fazer nenhum tipo de bobagem. O Ellison acaba errando. E não conseguiu diminuir aquele 6.8. Pelo contrário. Está subindo para 8 segundos. O Ellison vem com 18% de gasto de pneu. Mas ele está dando passagem para pilotos mais rápidos. No caso ali agora o Victor Roldan. Então o Victor Roldan acaba de dar volta no 13º colocado. Mesmo com esse grid a gente não está para brincadeira. Foi da 50%. Menos da metade da corrida. O líder às vezes está dando volta no 12º. E aqui uma corrida inteira para isso. São 8 voltas restando. Todo mundo resistindo por enquanto. O Castleda foi embora depois do ritmo com 7. Depois da ultrapassagem. Comenta ali o Márcio. Daniel Silva na briga com o Diego Almeida. Briga do Playstation. Vamos ver essa briga muito áspera. Daniel Silva com pneu muito melhor. Vem para colocar. E na teimosinha o Diego Almeida não resiste. Existe aí o torque ali do carro da Williams. Daniel Silva. Dino crava 1.19. E ele passa o Dino. Faz a volta rápida. E aí o Victor Roldan vem querer estragar a brincadeira dele daqui a pouco. Se ficasse nessa condição, faria a mesma pontuação o Dino e o Frasio. Isso se o Victor Roldan não parar. Mas o Roldan tem condições de parar ali no final e fazer a volta rápida. E aí eles iam para a briga ali com a vantagem apenas de 2 pontos e o Frasio mesmo. Como já está agora. Felipe Medeiros com o décimo lugar vai ficando um pouquinho distante da briga. Mas não muito. O Brasil vai ser uma pista muito difícil e vai ser muito legal de saber que a gente vai terminar uma temporada no Brasil e com uma corrida 100% sem assistência. É raro. Isso é muito raro aqui no Brasil. O pessoal está acostumado com os padrões de 50%. Hoje em dia tem um inventando quali curto e sprint 50%. Agora vai entrar a moda do 35%. 35% duração da corrida. Sempre acostumado com as etapas. O campeonato de 8 etapas. A dar tempo de faltar, de recuperar. E aí o Bira para cima ali do 7. O Bira ainda demorou para render ali com esse macio. Vai tentar passar o 7. Ganha a posição. E aí ele precisa ainda tirar 3 segundos do Lucas Leda. E pegar a posição do Lucas Leda. E ficar ali na quinta posição e brigar para o campeonato. O Lucas Leda que já teve a NC. Talvez se ele cedesse a posição ajudaria o Bira. Companheiro de equipe da Mercedes. Não ficar tão distante do Frasio. Nesse momento está ganhando 19 pontos. Enquanto o Bira ia ganhar 13. E aí a vantagem do Frasio subiria para 4 pontos. E o Dino passa a ser o P2. Daniel Silva está na briga agora com o piloto da McLaren. Felipe Medeiros. Que tem 29% de pneu branco. Não vai resistir ao Daniel. Daniel vem para ganhar a décima posição aqui. Fazendo uma ótima corrida ali o piloto da Williams. Vamos Bira. Está ali o Kleber Barril torcendo. Lá vem a Williams. Para tentar a manobra. Enquanto isso o Bira pressiona ali o 7. Nesse finalzinho. São duas brigas que você acompanha ao vivo aqui no Dicas F1. Cende o som da Mercedes. É a Mercedes que domina a briga nesse momento. Dois motores Mercedes. A McLaren e a Williams de um lado. E a outra Mercedes atacando. A Alpine. Do 7 no outro. A briga vai ser ali na reta. Pergunte. Bom só a 100%. Eu pretendo participar de campeonatos 100%. Está ali o Alex. Campeonato de construtores. Mexe muito. Vem para a ultrapassagem ali o Bira. Se enregistra a manobra aí na imagem aérea. Num espetáculo aqui hoje. Dos pilotos. Do Elite 2. É Mercedes. É Red Bull. É Aston Martin. É o Williams. Todo mundo caprichando na corrida hoje aqui do Elite 2. Nem cansou. Dá mais uma. Dá mais uma. E está com moral o Bira. Está com torcida. Está com torcida e comemoração estilo Mbappé. E o Daniel Silva brigando ainda com o Felipe Medeiros. Esse finalzinho. O Alex Tini encostou lá no Eufraz. Deixou o Lug para trás. Agora a pimenta. A briga entre as Aston Martin. Faltando quatro voltas. Não dá para o Eufraz segurar. Ele já tira de lado. Não quer confusão. O Dino assume a P2 e recupera o gap com o Macio. Fica ali a sete segundos do Roldan. Mas o Roldan vem para registrar talvez a volta rápida da corrida. Se não registrou. Eu não vi. É, ele colocou o pneu macia agora. Então o Roldan vem para registrar a volta rápida. Vamos com ele. Agora a diferença no campeonato. Cai para um ponto. Bandeira malada no setor três. O Brian rodou da Alpine. Na última curva. Mas dificilmente vem safety car agora. O Brian rodou lá na curva zero. Ele tomou cinco segundos por entrada excesso de velocidade no pit lane. Mas está abandonando a sessão aí o Brian. Cansativo 100%. O Brian queria estar no Elite 3. Aí o Vitor Roldan. Vai deixar para a próxima volta, Roldan? É nessa. É nessa volta. Carvalho primeiro setor. Enquanto isso, o Rafa Siqueira vem brigando com o Brian lá atrás. Mas não vai ganhar a posição do Brian. Porque dá meio segundos que o Brian coloca o pneu macio novo. Fazendo a volta segura. Está confiando no grip do pneu. Sem abusar. Só na aderência para pegar e fazer um 18. O Daniel Marana acertou três de novo. O carro balançando por lá. Parece que ter sido uma Alfa Tauri. Do Diego Almeida. Da pressão do Daniel Silva. O Daniel Silva que cometeu algum erro. E aí o Diego Almeida ganha a posição dele. Vai ter briga entre os três lá no final. E aí o Vitor Roldan vem para querer fechar ali. A volta rápida da corrida. Cruza a linha. E fecha aí no tempo de 1.17. 570 numa corrida 100%. Não é para qualquer um. Aí o Dino na segunda posição. 64 voltas. E vem briga. Briga ali pela décima posição. Tem o Rafa Siqueira arriscando tudo. Lá contra o piloto. Tira o Naruto aí. Ah caiu. Caiu a live do Rafa. Caiu a raiva. Aí você vê o Alex Gino ali na segunda posição. Caiu a live dele. E abriga o Raifer. Mas o Rafa não está conseguindo acompanhar o Braem. Felipe Medeiros ainda mantém a posição à frente. E o Frazer ainda mantém com 39 voltas. Assim como o Reginaldo Lug. Estratégias parecidas. E uma volta apenas. Até ali o piloto. Décimo quarto na prova. O Rito Rodan. Aí as punições na tela. Teve gente tomando 6 segundos. E o Edson vai pegar a posição do Daniel Silva. Diego Almeida vai aos box. O Daniel Silva vai aos box. Não escapou. E perdeu a posição para o Daniel. Olha. Ele está com pneu de 33%. Não quebrou nada. Erros de tração aí do Daniel Silva. E não chamou o Safety Car para a gente. Não deu o Maurício Benetton. O segundo não veio um Safety Car na corrida. Nem a Fórmula 1 Real. Rapaz de amanhã ter mais. Aí você vê o Vitor Rodan na primeira posição. Abrindo a volta 65. Uma corrida que começou com um espetáculo de largada. Depois apenas um Safety Car causado pelo Titicão. e está se divertindo aqui no Elite 2. Mas ainda é traído pela tração no jogo. O Titicão ainda sofre um pouquinho na parte de não ter a linha de traçada ali. A referência de retomada para ele. Às vezes acaba atrapalhando. Mas sabe andar. O Titicão fez bom quali. Anda na frente. O que falta ainda é aquele sorte e consistência aí do carro. O Titicão porque está sempre brigando ali na frente. Fica feliz com os resultados que ele faz. Quando acaba de passar ali é o Pini. Do Brian novamente. E vai para abrir a última volta aqui pela Red Bull. Se eu estou aí certeza que vem o Safety Car. Está ali o Maurício Bennett. E eu que queria estar nesse grid, rapaz. Então o pessoal valorizou bastante. Eu queria parabenizar os pilotos aí. Tirando o Nen no Sama Vila ali. Aqueles ali eu vou falar mal, mas sem verdade. Porque eles não queriam estar aqui no grid. E eu também queria estar aqui. Mas se eu saia de lá, eles não iam conseguir ficar também no cockpit. Então, enfim. Eu queria estar no 100% nesse Fórmula 1222. Ainda há uma luz no fim do túnel. Vamos ver. Porque a gente vai ter grid aí do 22 ainda. Talvez eu tente correr nos dois games. Vamos ver. E o Vitor Rodin abre a última volta nessa belíssima imagem aérea. Grande corrida. Grande espetáculo aqui dos pilotos. Lindo de Fórmula 1. E a Red Bull vem de braçada agora para conquistar um campeonato soberano. Bira fecha a volta lá. O Eufrazio ultrapassado pelo Dino. A diferença do campeonato é pequena. O Eufrazio abre um ponto para quatro pontos para o Bira. Eita, a bandeira amarela acertou dois e três. Ali tinha um carro do Marcelo Gonçalves, acho. Acho que foi o Marcelo Gonçalves aí. É um carro de uma McLaren lento ali. Não sei se é o Marcelo. Não. Ou o Felipe Medeiros. Tem alguém lento ali. Bandeira amarela, setor três. O Rodin vem para as últimas curvas. Vem para as últimas curvas ali o Vitor Rodin. Vem para receber a quadriculada ali o Vitor Rodin em mais uma etapa. Ele volta a vencer aqui no Clube de Pilotos. E registra mais um grande resultado. Vitor Rodin pela equipe da Red Bull. Conquista o ponto máximo para a etapa de hoje aqui no GP da Espanha. Primeira posição para ele. Uma grande prova. E aí depois o Dino que volta a brigar pelo campeonato na segunda posição. Terceiro é o Frazo Moreno. É o novo líder. E se mantém como líder desde Mônaco. Reginaldo Lugui, quarto colocado. Quinto, Bira. Sexto, sete. Oitavo, Max Yoshida. O nono, Lucas Leda. Oitavo, Lucas Leda. Nono, Mauro Oliveira. Felipe Medeiros é o décimo. O Edson Boyd fecha o décimo primeiro do Daniel Silva em diante. Os pilotos ficaram uma volta atrás do Vitor Rodin. Está encerrada a corrida aqui na Espanha. Uma grande corrida aqui no 92. De respeito, de invejar muita gente que fica assistindo, inclusive o Zaquinha. Inclusive o Zaquinha. Sete mais uma vez, coleciona um piloto do dia. Meia-noite! Meia-noite! O Zaquinha está mais velho. Feliz aniversário para o Zaquinha. Eu não gosto de comemorar muito aniversário. Não gosto muito de presente. Eu comemoro todos os dias da minha vida com muito mau humor. Mas hoje... Hoje... É o Zaquinha está velho. Meia-noite, agora no exato momento que recebe a quadriculada e levanta o troféu aí, o Vitor Rodin. Parabéns aos pilotos pela grande prova que fizeram hoje aqui. De respeito, muito obrigado a eles. Por quê? Eles entregam para a gente tudo aquilo que a gente espera de uma corrida de muita emoção. A gente fica muito feliz. Uma grande corrida quase que sem incidente nenhum. Um safety car de um carro batendo sozinho. Se fosse todo dia assim, meu filho. Aí o Zaquinha dormia feliz todo dia e podia comemorar aniversário todo dia. Não tirando a pauta de emoção. Que não faltou emoção no Clube 4, né? O Clube 4 pegou tudo para eles aqui. O Clube 4 foi assim. As corridas são sensacionais aqui do clube. Não é um perfil de liga. Eu sempre falo. É um perfil para a galera se divertir. É um perfil para os pilotos se testarem com relação a pilotos mais rápidos. Aprender um pouco mais do jogo. Aprender um pouco mais da experiência do online. De sempre saber entrar no horário. De gravar essa corrida. E discutir menos e gravar mais a corrida. Busca troféu. Busca troféu com a liga. Busca uma premiação mais gordinha também. Status, vaidade. Tudo isso aí você já tem hoje no A.V. Mas jogar desse jeito que o pessoal faz aqui no Clube. Precisa divertir esse climão de competição de equipe. Competição de volta rápida. Competição de incidentes também. De quem pede mais análise. Tudo isso daí. A gente vai no conjunto da obra. E vem gerando um rodízio de pilotos. Que é muito importante para mim aqui. Muito importante para que eu não precise trabalhar tanto. Com tanto grid. Porque se pudesse eu não fizesse outra coisa da vida. Eu teria 50 grids aqui. Com assistência. Grid iniciante. Grid de tudo quanto é tipo. Tudo de perfil do piloto. Mas acho que tem muita gente fazendo trabalho legal. Ainda vê como eu sempre divulguei nos últimos anos. E isso me falta tempo para ver. Às vezes meus pais. Falta tempo para eu curtir um pouco mais a minha família. Falta tempo para eu jogar o game. Então quando a corrida é legal assim. A gente deixa a roleta virtual para a próxima. Quando ela for mais bagunçadinha. A gente faz o sorteio da rifa. Vamos para a vinheta. Voltamos daqui a pouco. Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal. Dicas F1. Abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo César Titicão. Para mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Nós voltamos aí com a apresentação ali do grid de largada, alargada e também esse espetáculo de corrida. Microfone aberto aqui para os pilotos falarem um pouco dessa prova. Meia noite e quatro. Muita gente pensava que as corridas 100% terminariam uma da manhã. E só quando bugou uma vez que demorou um pouquinho mais aí. Foi um pouquinho castigada a corrida de Mônaco na chuva semana passada. Mas nenhuma corrida terminou por tempo até agora. Foram corridas legais, divertidas e cansativas com certeza. Bom, Vitor Rodin, parabéns pelo resultado aí, caraiquinha. Grande vitória. Conseguiu se recuperar depois de uma batida ali na curva zero. Essa curva que a gente está vendo agora ali on rail. Vou compartilhar a tela aqui para os pilotos. E, claro, contar um pouco dessa prova e expectativa para fechar a Espanha lá no Elite 1. Boa noite. Valeu aí. Queria agradecer. Todo mundo conseguiu terminar a corrida aí. Parabenizar também quem chegou em segundo e terceiro aí que foi o Dino. O terceiro, se não me engano, foi o Frasio, né? Então, de parabéns aí. Cara, eu acabei tendo um problema ali nessa curva porque acabei andando o carro muito baixo. O treino que eu fiz no 50%, a altura do carro estava boa, mas aí já está... 100% aí começou a bater muito nas zebras. Então, eu tive alguns problemas durante a corrida. Esse aí foi o mais crítico, né? Que quebrou o bico. Mas é lição para 100%, tem que andar com o carro um pouquinho mais alto aí. Mas, assim, foi bom. O ritmo estava bom, os treinos ali estavam bons também. Só consegui passar limpo aí na corrida também. E acho que no Elite 1 lá dá para tentar brigar pelo pódio, sei lá, vitória também. Depende muito do qual, é que passar é difícil. E não pode errar, não pode tomar punição, está pendurado também. Então, qualquer detalhezinho já perde aqui, né? Mas é isso aí. É isso aí, o pessoal está me dando as congratulations ali do aniversário. E me veio o Belo, que só tu rompeu, Zaca. Oh, parabéns, verdade. Já é passada a meia-noite, já passou, né? Já, já. A Flávia está batendo o pezinho aqui, já para me lembrar o aniversário. Já passou. Feliz aniversário. Valeu aí, Rodan. Feliz aniversário. Dino, volta para a briga para o campeonato. Médio, médio e macio. Uma estratégia ousada, mas 100% vale qualquer tipo de estratégia. Poucos erros na prova hoje aqui. E diminui a diferença para o constante Alfrácio Moreno na última etapa de Interlagos. Agora é tudo ou nada, é o dobro ou nada. Aquela passagem de bastão ali dele na reta. Não deve acontecer em Interlagos. Agora esconde o joguinho. Não sei se você foi aquele jogador de videogame de FIFA, Odino, que pegava o controle na hora da marca do pênalti, do PES. O Ineleve ia escondir o controle assim um para o outro. Agora, amigo, acabou a amizade. E aí vai ter briga de ação lá no GP de Interlagos. É. Primeiramente, queria parabenizar o Rodan aí. Estava voando hoje. Meu ritmo... Acabei que conseguir treinar só um dia. Então, vai bater de frente que esse cara aí tem que treinar muito. E não tinha nem chance. Ele estava bem mais rápido. Meu ritmo estava... Acredito que quase meia segunda ali do ideal. Tentei, né? Tentei. O Jicão estava rápido também no começo. Acabou rodando. Tentei fazer uma corrida segura depois do desastre em Mônaco. E Imola também. O PT e Imola. Tentei somar o máximo de pontos possível aí. No final ali, podia ter posto o branco. Só que eu não tinha treinado com o branco. Então, depois de Imola, de repente, estava muito ruim o branco ali no 100%. Não sei. Não consigo pôr ritmo no branco com 100%. Não sei o que acontece. Então, arrisquei amarelo, amarelo e vermelho. E acabou dando certo no final. Não ia mudar muita coisa se eu tivesse feito uma parada. Sabia que eu tinha ritmo para passar a frase e o Reginaldo. Só não rodar. Mas é isso aí. Foi bom para o campeonato, no final das contas. Maravilha. Valeu, Dino. Conquistou aí um ponto importante. Um passo gigante ali para brigar pelo campeonato. E o Bira também, que está na briga ali. Muito equilibrado aqui o Elite 2. Independente do Rodan vir estragar a festa, todo mundo aqui, comer os cajuzinhos. A festa vai ser para esses três na próxima semana em Interlagos. Mas, pilotos que estão aqui para falar com a gente. Não vou deixar por último. O Erisson Bort. Ele vai ficar fazendo piadinha, gracinha aqui comigo. Classificação final Rodan. Dino. Eufrase Moreno. E depois o Renaldo Lugbira e sete. Marcos Yoshida, Lucas Leda e o Mauro Oliveira. Ainda conseguiu chegar no top 10. Daqui a pouco a gente fala com ele. E também com o Felipe Medeiros, o P10. O Erisson que a gente vai falar agora é o P11. Daniel Silva, Diego Almeida, Butikoski, Marcelo, Rafa Siqueira, Brian. Foram os pilotos que concluíram apenas três abandonos. Uma corrida 100%. Todo mundo fica. Vai terminar nove. Vai terminar oito. Não terminou a oito. Não terminou nove. Foi uma grande prova, Erisson. É, foi uma baita prova. Estou meio torto aqui ainda, de tanto que cansa. Mas é muito boa a experiência, ainda mais andando sem assistência. É muito gratificante aí. Foi uma bela corrida aí. Tirei uma boa experiência. Estive brigando ali entre os seis primeiros ali. Cheguei a estar perto ali. Mas alguns erros bobos, né? Que é rodar, pegar zebra onde não deve. Acaba tirando aí a chance de brigar. Mas tive belas brigas com o Felipe Medeiros aí. Tive também com o Sete. Umas batalhas bem fortes aí. E foi uma muito boa experiência aqui hoje. E parabéns a todos os pilotos que tiveram aqui hoje. Pelo Dino aí. Pelo Pódio. Pelo Roldan. E parabéns aí. Feliz aniversário pra você. Muitos anos de vida. Que Deus abençoe. E continue ajudando aí. Você com essa paciência aí. Segurando esse pelotão todo aí. Do Dicas F1. Parabéns, Aca. Valeu. Valeu, Erisson Borges. Que sempre ajuda a gente aqui. Ele segura a velhinha pra gente apagar muitas vezes aqui nas transmissões do clube. E o pessoal nem vê a mãozinha dele ali segurando. Com a velha lá derretendo. Queimando a pele. Muita gente não vê esse detalhe aí. Mas valeu, Erisson Borges. Um grande presente estar com você aqui no clube até hoje. Muito tempo. Desde o Playstation. Ajudando a gente. Muita gratidão. Mauro também. Mauro ajudou a gente ali com o Instagram. Muitas vezes ali. Ajudou a gente quebrando o bico. Quase chamou um safety car pra gente no começo da prova. Mas não. E fez talvez o maior número de ultrapassagens na corrida hoje aqui, Mauro. Você vai ganhar aquele pneuzinho da Pirelli com o traçado da Espanha errado lá. Aquele que o Verstappi assinou no Napoli. Boa noite, Zaka. Boa noite, Live. Primeiro parabéns pra você, Zaka. Feliz aniversário. Parabéns aí pro Roldan que ganhou a corrida. Pro Dino e pro Eufrazio que terminaram num pódio também. A corrida começou meio complicada. Acabei tomando um toque na terceira curva ali. E aí tive que trocar o bico. Tive que fazer uma escalada, né? Eu tava com um ritmo bom. Eu mal treinei nessa pista. Eu treinei hoje basicamente. Tava sem treinar nada na pista. Mas tava com um ritmo forte. Tive uma boa disputa ali com o Erisson. Mesmo ele não tendo lembrado, né? Fazer o quê? A gente veio escalando. A estratégia de amarelo, amarelo, vermelho. Deu muito bom. Ainda mais pra mim que teve que escalar o grid. Ali no final ainda tive dois erros nas últimas curvas. Tentando alcançar o Leda que tava sem combustível pra pegar a posição dele. Acabei não conseguindo. Mas terminei em P9. Tá ótimo. Agora ir pro Brasil treinar bastante pra ver se eu imprimo o mesmo ritmo. É isso aí. Tá aí o Mauro então que tá tentando ser o último dos moicanos ali na Ferrari. Buscar aí bons resultados pro time vermelho que não vem nessa temporada. Abraço, Mauro. Obrigado pelo parabéns. Lugui, grande prova da Haas hoje aqui. Como que custa caro um corte de curva, né? Mas a prova em si, andando sem assistência aqui hoje. Não vendo ali a companhia do seu parceiro de treino que é o Tichucão. Agora tá mostrando até uma briga aqui com o Boticoski ali, com a Asta Marte. E acho que era com o próprio Lugui ali. Aí é o próprio Lugui. É o próprio Lugui mesmo na disputa. Foi uma ótima prova, Lugui. Acho que talvez é uma das melhores suas aqui sem assistência no clube, tirando esses cortes de curva ali que, por uma corrida 100%, normalmente não afeta a Nutt. O piloto acaba conseguindo abrir a diferença porque tem muitas voltas. Mas foi uma prova de suar. Principalmente pra você que não é uma garotinha, né? Já tá na capa da gata e a gente já jogou fora, né, o Lugui? Agora a gente só dá uma polida nela ali e sopra e bota pra tocar. É isso aí. Parabéns primeiro, né? Muitos anos de vida aí pra você, que é uma grande pessoa. Você merece aí tudo que conquistou aí. Acho que, cara, show de bola. A corrida foi difícil, cara. Bem difícil porque eu tava com um carro... Eu tinha dado uma treinada, o carro tava bem de frente, mas eu não sei porquê. Na corrida o carro ficou um pouco sem frente. Então, algumas curvas eu cortei mais pela frente do carro mesmo. Porque às vezes você tem que dar uma forçadinha pra tentar alcançar alguém. E acabava passando muito por cima da zebra e acabei uma hora tomando o penalti ali. Mas a corrida em si foi ótima. Deu pra segurar bem aí. O carro tava... De traseira tava perfeito porque eu tava fazendo curvão... Todas as voltas minhas com o curvão de pé embaixo. Quer dizer, o carro tava muito grudado de traseira e a frente realmente tava escapando. Mas do resto, show de bola. Tô até com o joelho doendo aqui de tanto apertar o acelerador. Porque 100% judia, cara. Judia, judia. É, pra quem não sabe, a gente que passa de 30 e pouco, gente... E não é um atleta. Tem perfil, às vezes, de atleta. Por mais que joga um futebolzinho, natação. Perde um pouco ali daquele líquido. Acho que é meneótico. Não sei o nome do líquido. Da cartilagem, do joelho. E, cara, quando você fica fazendo esses movimentos repetidos é como se estivesse lixando. Eu tinha uma... Minha avó era a Albaniza. A falecida Albaniza, mãe do meu pai. Ela criou nove sozinha, vindo do Nordeste pra cá, pro Sudeste, pra trabalhar muito. E trabalhou muitas horas em pé. E ela tinha sobrepeso. E esse líquido ela perdeu. Aí ela teve que operar o joelho. E aí, quando era criança, eu brincava de segurar o joelho dela. E dava os estalos, assim, dos pinos, dos joelhos, dos parafusos que tinha lá. Não sei o que que era. Quando era criança, eu não sabia o que era. Mas eu achava um barato. Eu falava, vai de novo, vovó. Eu falava, isso aqui dói. Isso aqui dói. A gente vai ficando velho, cara. A gente vai ficando velho com aquele joelho de mocotó. Passando com o joelho de gado. Infelizmente, dói mesmo. Eu tô com a perna bamba aqui. Porque eu tô voltando a forma de fazer exercício repetível. Já fui andar de bicicleta, pela baixada. Já fiz muita coisa esportiva. Hoje eu sou muito sedentário. Tô muitos problemas de saúde. Mas cansa, gente. Cansa. Porque você pensa, ah, cansaço mental. Suor. Ombro, braço. Braço, cara. Perna é muito diferente. Você sai com o dedinho aí, polegar inchado. Você que tá com o controle. E tudo bem. No dia seguinte, desinchou já. É como tocou violão pela primeira vez. Quando você participa do 100%. E depois de um tempo vai calejar. Mas joelho não caleja, gente. Joelho não lixe. Joelho não vai ficar firme. Depois você faz muitos movimentos. É. Então, a recuperação no dia seguinte já não é pra fazer mais uma brincadeira dessa aqui, não. O piloto, às vezes, tem que se preparar mesmo. Isso sem o efeito do cockpit ali. Do cara tá ali com o carro de Fórmula 1. Onde tem força G, tem várias coisas no pescoço. Enfim, vários desgastes. Alta temperatura. Também isso afeta. Hoje o Verstappen tá reclamando da viseira do capacete. Que tinha que trocar o capacete dele. Porque a viseira que ele tava, tava muito escuro, prublado. E não tava enxergando direito a pista. Pra você ver o que passa hoje. O piloto e o que a tecnologia tem. Favorável também pra um piloto de Fórmula 1, às vezes, suportar essa pressão. Muita gente acha que é molezinho aquilo ali. Não, não é, não. Não é. Mesmo com um baita de um carrão desse na mão. Os caras ficam ali presos num lugar muito apertado. E sob pressão o tempo inteiro. Sob pressão o tempo inteiro. E com gente na tua orelha. O que é muito ruim. Mas parabéns aí, Lugo, por mais um término de corrida. O Ticão mesmo tinha comentado comigo que, olha. Não dá pra ser rápido. Não dá pra brigar por vitória. Porque os caras são fora de sério. Esse cara vai 9, 30 pra baixo ali. Os caras dão muito trabalho. Mas dá pra se divertir, né? É claro que não com o corpo. O corpo cobra a gente um pouquinho aí também. Mas valeu, Lugo, pela participação. Boa noite. E até o Brasil aí pra fechar aqui a temporada do Elite 2. O Felipe Medeiros, boa noite. Você tá por aí também. Vai participar de mais uma entrevista aqui. O Roco, Felipe Pato Roco. O Pato Roco tá por aí, Felipe? Boa noite, Zaca. Primeiramente passou da minha noite, né? Então parabéns, felicidades. Que você continue esse trabalho aí. Que traz bastante alegria pra todos nós. Corrida é uma coisa divertida, Zaca. O posto da última corrida, né? Eu acabei que não tinha andado com o carro 100%. Eu tava testando a beta. E aí acabei empolgando e não andei. Então eu levei umas voltas ali pra entender o ponto de frenagem, entrada de curva. E tava num ritmo legal. Aí teve o safety car, né? E acabou na relargada ali. Eu acabei quebrando a asa. E aí eu tentei ainda dar algumas voltas pra ver se ia conseguir. Mas tava perdendo muito o ritmo. Aí eu achei melhor voltar. Box trocado, colocar o branco e seguir. E o instinto de branco foi muito bom. Eu consegui recuperar bastante. Tava num ritmo ali de quali, praticamente. O Belo tava ali comigo, me ajudou bastante. E agradecer ao Peralta também, né? As estratégias de corrida que ele tem me ensinado têm me ajudado bastante. E essa hoje fez a diferença. Então a gente acho que vai aprendendo aí pro 23 pra tá cada vez evoluindo mais. Cometer menos erros e aumentar os acertos. Valeu, então, aí, Felipe Medeiros. Foi o dobro mais tranquilo a corrida. E a última pergunta que eu faço antes de fechar a transmissão, porque o Matheus vai me trolar aqui. Vai dar uma vada na minha cabeça. Você colocou macio. E ali acho que era a chave pra você surpreender a corrida, né? Se eu não tivesse tido aqueles problemas ali de trocar o bico, acho que você teria um ritmo de ataque mais ofensivo com o pelotão do meio pra frente. A minha estratégia, Zaca, era fazer o primeiro tint de amarelo e dois vermelhos. Eu fiz duas voltas só no Qualy pra poder ter essa oportunidade, né? Porque eu não cheguei a testar nessa pista. Mas na Imola, por exemplo, a gente era um segundo e meio, dois segundos mais rápido com o vermelho. Era uma coisa muito forte, né? Então era essa a estratégia. Mas acabou que tive que inverter por conta da quebra da asa. Mas valeu, valeu porque acabei me divertindo, né? Fiz várias ultrapassagens ali. O pessoal disputa sempre muito limpo. E acabou que foi mais divertido. Valeu a pena. Valeu, então. Bom descanso aí. O Felipe Mendeiro se prepara, se não pra ser substituto. Se prepara aí pra participar das corridas de semana que vem no GP de Interlagos. Valeu, bom descanso. Boa noite. Não, Zaca. Pois não? Não, agradecendo. Valeu. É que a gente descolou. Valeu, boa noite. Boa noite. Bom, vamos encerrando aqui a transmissão. Fechando mais uma aqui pela RPM Sport. Agradeço mais uma vez ao Matheus aqui ao espaço no canal da RPM pra mais uma transmissão legal aqui da 100%82. Um dos grids que ele teve o prazer aí de participar no clube. A gente volta então amanhã. Provavelmente aqui pela RPM mesmo. Sempre com a chamadinha lá no Dicas F1. Não estou colocando os vídeos lá ainda. Estou gravando as transmissões aqui de 10 giga, 20 giga, sei lá quanto tem de espaço. Porque esse GP da Espanha tá muito chato. Estamos vindo flag de corrida de 2020. Corrida, já falei nas outras transmissões sobre isso ontem com o Chucão. Então tá dando corrida de 2020, tá dando flag de GP de Espanha por causa de publicidade. Então assim, a Fórmula 1 tá muito preocupada em arrecadar e tentar tirar um pouco da TV aberta a sua arrecadação porque ela tá tendo problemas mesmo de cotas televisivas, ensinando o mundo todo, passando a ser uma coisa mais fechada. A partir do momento que ela criou esse sistema de televisão, acho que ela começou a ter esses problemas. De não estar mais presente na TV aberta. Aí o que aconteceu? Surgiram os canais de React, como o meu e muitos outros canais aí que continuam vivos. Ontem eu já assisti um monte de canal fazendo a mesma coisa que eu fazia, usando o aplicativo da Fórmula 1, na ação, enfim. E isso atrai público porque às vezes o usuário tá ali e ele não quer pagar a TV fechada, não tem a TV aberta às vezes pra assistir, tá no trabalho, tá estudando e ele escuta como se fosse um podcast a transmissão. Mas pra FIA talvez isso não seja de formato de divulgação pra ela. Sempre foi uma coisa muito fechada, ela sempre ganhou muitos milhões, muitos milhões, muitos bilhões de dólares a FIA, a Liberty agora assumindo, né, de cotas televisivas. Só que o mundo mudou, já saímos nos anos 90, aquele glamour da Fórmula 1, de bacana, só bancando a Fórmula 1, não funciona mais. Ainda tem, tem que viajar o mundo, tem que ir pra outros países, tem outros grupos financeiros querendo, ela tem que rodar. E acho que se ela se preocupasse menos com essa parte de exclusividade das transmissões, ela poderia alcançar mais sucesso ali. E infelizmente acaba atrapalhando um bom trabalho que a gente já vinha fazendo ali por um período aí. Chateia um pouco a gente, mas olha, ganha um pouquinho mais de descanso. Podia organizar melhor a rifa, podia organizar algumas coisas, conversar mais com os pilotos. Podemos brincar, tirar um sarro enquanto assistimos ali cada um no seu canto. Ficamos lá no WhatsApp fazendo enquete, brincando. E deixamos de externar toda essa paixão que a gente tem pela Fórmula 1 pra ficar ali no grupo mais fechado do clube, porque faz parte do processo hoje em dia democrático, né, da informação. A tecnologia da informação hoje em dia tá atingindo vários patamares. Pessoas hoje em dia com uma câmera conseguem se comunicar com muitas pessoas, se influenciar a vida de muita gente. Só que empresas poderosas, grandes corporações, famílias, elas estão perdendo o fatia daquele queijo. E elas não estão encontrando outro meio ali de manter a sua prole. Infelizmente, a gente vai encontrar esses problemas nos canais do YouTube. Já é a segunda vez que a gente tem esse problema. Então eu passo a mexer, continuar mexendo com o virtual, que também dá essas flags malucas ali, como eu disse, corridas antigas. Então eu tô aguardando um pouquinho essa semana do GP da Espanha pra durante ali segunda, terça, quarta, eu passar as transmissões dessa etapa aqui da Espanha, que estão sendo gravadas aqui na RPM. E também meus onboards, que eu fiz o meu onboard. Meu onboard vai dar flag, que eu usei o range da Fórmula 1 com os pilotos cadastrados no grid, ficou muito legal. O range que eu usei, tá lá na roxinha, mas com certeza vai dar. E faz parte do processo, gente. Vai ter que aprender a nadar ali com os erros também. E agradeço de todo mundo aí que teve esse espaço. A Rifa não saiu hoje, né? O jogo não saiu hoje. Mas amanhã o primeiro safety car já é batata. Mas tá tudo pronto, marcam os pilotos lá novamente. Hoje não teve o segundo safety car. Aliás, coisa inusitada, ó. Corrida 100%, que nem veio chuva e nem vem o segundo safety car. Foi muito técnica, parabéns aos pilotos. Fica aí como gratidão. Um grande presente de aniversário ao Matheus, aqui que sempre me ajudou e ajuda ainda no clube, ali um pouco mais à distância. A gente volta ao vivo aqui no Dicas F1 amanhã e também na RPM Sports. Não se esquece de ativar o sininho. Valeu! Bom dia a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1. Abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Titicão, para mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube.